Inscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater aspectos jurídicos do processo de concessões públicas com a presença do advogado Alexandre Herueira Salles. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra com muito prazer as presenças do doutor André Luiz Tenuta, diretor da ONG TREM, do Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do circuito turístico Serras de Minas, do Luciano Murta, diretor da ONG TREM, do doutor Ricardo Soares, representando a Nipon Steel. Conosco também Alisson Oliveira, secretário municipal de turismo de Acaiaca, ali logo após Mariana, juntinho de Barra Longa, depois vem Ponte Nova, depois Teixeiras, aí a gente chega na casa do Gerson, lá em Viçosa. Muito bem. Muito bem-vindo, nosso secretário municipal de Acaiaca. Conosco também aqui à minha esquerda, o doutor Valmir, nosso procurador do Estado de Minas Gerais, juntamente com ele, a doutora Raquel Alckmin Figueiredo Mendonça. Todos eles representando o nosso querido advogado-geral do Estado, doutor Onofre Batista. Temos que sempre reiterar os agradecimentos à advocacia geral do Estado de Minas Gerais, todo momento conosco nessa luta e também a luta das entidades que representam a busca pela retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais. Conosco também o doutor Alexandre Herueira Salles, a doutora Tamires Aparecida do Santos Faria e o doutor Luiz Henrique Baeta Funghi. Queria, antes de tratarmos da questão desta audiência, falar um pouco de ontem. Ontem nós tivemos uma reunião extraordinária, recebemos uma representante, Marcela Trópia, representando a equipe de transição do próximo governo. E nós procuramos apresentar para o próximo governo de Minas Gerais tudo que essa comissão levantou durante esse tempo. A transição pensava que essa é uma comissão que já estava funcionando nesses quatro anos. Ela foi instalada em junho deste ano que nós estamos. Então, todo o trabalho realizado até agora, ele se iniciou em junho. E nós levantamos todos esses dados, temos grandes vitórias para compartilhar com a população de Minas Gerais, vitória que a gente compartilha com todos que se uniram para defender o Estado de Minas Gerais e defender especialmente algo que é fundamental para nós, que é a questão das ferrovias no nosso Estado. A retomada ferroviária é muito importante para nós. Então, nós procuramos passar isso tudo para o próximo governo. É claro que disponibilizaremos também, o doutor Felipe está aqui, o doutor Gustavo, a doutora Cristina Magalhães, todos muito atentos, construindo esse relatório final que será lido no dia 11 pelo relator, o deputado Roberto Andrade. Então, nós temos muita coisa a apresentar, temos algumas lutas vencidas, vencemos, não teremos nesse governo teme a renovação, a antecipação da renovação da concessão ferroviária em Minas Gerais, nem de Belo Horizonte à Vitória, nem de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, uma da Vale, outra da MRS Logística. Portanto, essa é uma vitória. A outra, em relação à criação daquele fundo que levaria todo o dinheiro da multa e nós não teríamos garantia que esse dinheiro fosse investido em Minas Gerais, apesar de que a linha que proporcionou essa multa é a linha mineira que passa por Acaiaca e por Viçosa e leva até o Porto de Açú, no Rio de Janeiro. Está claro que não interessou a Vale, apesar dela estar com a linha mineira, ela deixou a linha mineira se perder. É, sem dúvida, um crime contra Minas Gerais. A multa tem que ser paga, isso tem que ser denunciado, esse abandono de algo tão importante para o Estado de Minas Gerais, para atender o interesse apenas de uma empresa. Essa empresa, ela queria levar todas as cargas para o porto que pertence a ela e não para outro porto. E, para isso, permitiu a destruição de muitos quilômetros de linha de trem e trouxe para as cidades ao longo dessas linhas um prejuízo enorme. A resposta do Estado de Minas Gerais veio através da nossa advocacia geral, muito forte, e nós temos, então, duas vitórias, especialmente para comemorar. A do impedimento da antecipação da renovação da concessão ferroviária. O meu sonho é que a gente aproveite esses anos para frente para nos prepararmos para uma grande licitação no Estado de Minas Gerais, com trens de cargas, trens de passageiros, com linhas que hoje não existem, como a ligação com São Paulo, o anel ferroviário de Belo Horizonte. Uma grande licitação que deu oportunidade para que várias empresas possam investir em Minas Gerais. Portanto, eu queria dar essas informações iniciais. Infelizmente, como o governo que está saindo, ele participou pouquíssimo, quem participou foi a Advocacia Geral do Estado, o governo participou pouquíssimo desta luta. Esteve em alguns momentos, mas, timidamente, também o governo que entra, ele não tem a dimensão da importância ferroviária em Minas Gerais, nós pudemos ver pela representação da equipe de transição. Mas nós temos uma união muito forte da Assembleia Legislativa, da Advocacia Geral do Estado, das entidades que representam a luta de Minas Gerais em favor da retomada ferroviária e nós vamos continuar dessa maneira. Ano que vem estaremos aqui lutando, estou tendo oportunidade de discutir em relação à Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, para que ela dê uma atenção especial ao modal ferroviário, a questão da retomada ferroviária do Estado de Minas Gerais. Então, ontem, pela representação do próximo governo, pela distância do próximo governo, nós já estamos sentindo que pode ser que eles peguem o trem em 2020, mas, em 2019, eles terão uma certa dificuldade pela distância que estão demonstrando de algo tão importante. Ontem, eles estavam imaginando que teria que ter dinheiro de Minas Gerais nisso aí, nem um centavo. O dinheiro, se for ter uma antecipação da renovação da concessão ferroviária, são 10 bilhões que tem que ser pago a Minas Gerais, a multa são 680 milhões, dinheiro disponível para quem quer lutar e buscar esse dinheiro para o Estado de Minas Gerais. É lamentável que a gente tenha governantes tão distantes de uma realidade tão fundamental para o Estado de Minas Gerais e de um momento tão especial. Esse momento é um momento importante. Nós não podemos perder esse momento. Ainda bem que nós estamos muito unidos e nós vamos continuar essa luta. Deveríamos descansar um pouquinho aí nas festas aí de final de ano, desejar a todos aí boas festas aí com as famílias, mas depois a luta continua e nós continuaremos levando essa mensagem tão fundamental para o Estado de Minas Gerais. Hoje nós temos o prazer, e eu queria registrar também, já está conosco o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, e o conselheiro da ONG Trem. Obrigado, Toninho, pela presença. Está vendo como nós estamos unidos? A gente não perde o trem aqui. Nós estamos tendo prazer de receber o doutor Alexandre, tivemos uma conversa longa, doutor Alexandre muito interessado nessa questão, especialmente na experiência que ele obteve na sua passagem pela Europa, acompanhando os consórcios, a constituição de consórcios de trens de passageiros, de trens de carga. E é interessante ouvir os relatos de países que têm o modal ferroviário moderno, têm rodovias boas. As rodovias são excelentes. Aqui no Brasil, a nossa visão meio tupiniquinha é o seguinte, se você tiver ferrovia boa, a rodovia vai ser ruim. Hoje, no Brasil, não temos nem rodovia, nem temos ferrovia também. Nós fomos para esse limbo, infelizmente. Mas, então, nós temos uma expectativa grande. Me chamou a atenção, especialmente uma análise feita numa conversa com o doutor Alexandre, de que a conta feita na Europa, doutor Valmir, doutora Raquel, é diferente do que nós fazemos aqui. Hoje, está consagrado no nosso país que ferrovia é muito caro. Ferrovia custa muito nem pensar em trem de passageiro, que é muito caro, não é, professor Toninho? Esse é o pensamento no Brasil hoje, colocar isso na cabeça de nós outros e todo mundo fica até apavorado. Nós que falamos que vai construir uma ferrovia é porque é muito caro. Mas o doutor Alexandre traz outra conta. E eu peguei a palavra dele para fazer até um... Falei na tribuna da Assembleia Legislativa, aproveitei um final de semana prolongado, que morreram 76 pessoas nas rodovias mineiras. Fora, parece que foram 400 acidentes. Nós não temos o número de sequelados, mas alguns estão internados ainda no Hospital João XXIII, custando caríssimo para o erário. O SUS está bancando essas pessoas. Então, o doutor Alexandre ensinava que a conta na Europa é feita assim. Uma rodovia custa isso, é menos mesmo, é ferrovia isso. Aí você tem que colocá-la na ferrovia, quantos morreram na rodovia? Quantos morreram? Quantos sequelados? Qual é a perda de carga nas rodovias? Quantos acidentes? Aí, depois que você passa o traço, você faz a conta embaixo para ver o que efetivamente é a mãe que tem, como diz o André, lembrando aqui os professores de Deus, que tem a vantajosidade. Essa é a palavra dos professores de Deus. Não é sua, não, mas você lembra sempre dessas palavras dos professores de Deus aqui no Brasil, para explicar as vantajosidades da gente ficar só com duas empresas tomando conta das linhas no Brasil e não termos trem de passageiro no Brasil. Enquanto morreram 76 pessoas em Minas Gerais nas rodovias, o trem de passageiro que sai de Belo Horizonte e vai até Vitória, não teve nenhuma morte, não teve nenhum acidente, mas a gente continua insistindo com esse modal rodoviário, esse modal único no Brasil. A gente não pensa em rodovia, não pensa no modal aquaviário, só investimento em rodovia, e nós estamos perdendo grande tempo nisso. Eu queria, então, inicialmente, passar a palavra ao doutor Alexandre Loeira Salles, agradecendo muito a ele essa presença aqui na Assembleia Legislativa e a disponibilidade de dar essa contribuição para Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Alexandre, só tenho a palavra. Obrigado, querido deputado João Leite. Obrigado a todos aí da comissão pelo convite. Como eu lhe disse naquela conversa, é um grande prazer poder contribuir com a sociedade mineira, contribuir com o Estado, tentando auxiliarmos a adotar o caminho correto de desenvolvimento do país de um modo geral. E, quanto mais, quanto da surpresa da nossa oportunidade de diálogo, tratando-se das ferrovias, que é algo que o Brasil ressente há muito e muito tempo, por políticas públicas que foram adotadas no passado, como todos sabem, e essas políticas acabaram remetendo o nosso país a um quase um monopólio do transporte às ferrovias. Desculpem, às rodovias. Ficou claro com essa crise que nós tivemos no primeiro semestre, que gerou, inclusive, pelo que me pareceu, eu tive a oportunidade, deputado, de ver as atas, assisti a alguns vídeos da comissão, infelizmente não pude participar de mais caminhões, e vi que o grande móvel foi aquela crise monumental da greve dos caminhoneiros. E o interessante é que as coisas, e eu tenho observado não apenas o Brasil, como lá fora, elas não acontecem isoladamente. Quando nós temos uma ideia, essa ideia outras pessoas estão tendo também. É raro haver uma ideia isolada, de um grupo isolado. Então, o espírito que os aglutina nesses trabalhos desde então é um espírito que está presente em outras importantes personalidades no Brasil, em outros estados e também no exterior. Eu passei um tempo grande tendo a oportunidade de reunir com investidores em Londres e no mundo inteiro, em Pequim, em Berlim, em Paris, em Moscou, em Dubai, e eu fiquei impressionado como que há um consenso, mesmo dos estrangeiros, que têm alguma relação com o Brasil, de perceber que há um grande momento de ajuda e de auxílio para a transformação do nosso país. Para que isso aconteça, a gente precisa de ter segurança. E segurança pressupõe estudo e planejamento. Segurança não é apenas jurídica, é uma segurança geral, importa conhecimento. E, eventualmente, eu acho, quer dizer, provavelmente a conclusão do que nós vamos ter nesse encontro nosso, de hoje, pelo menos é assim que eu espero, é a frase que eu vou lhes dizer nessa introdução. Por que nós não conseguimos, querido deputado João Leite, ter a efetivação de um modelo mais eficiente de transporte no Brasil? Que não apenas o ferroviário precisa desenvolver, o hidroviário, e também até o rodoviário. Por que nós não o temos? Porque falta estudo, planejamento que demonstre o quão necessário e eficiente é para o país, é para a sociedade mineira, o desenvolvimento desses projetos. O deputado mencionou que eu iria apresentar uma conta. Advogado nunca consegue apresentar conta. Isso é uma coisa praticamente impossível para advogado. A gente tem uma dificuldade monumental. mas a lógica da conta acho que a gente consegue colocar. Existe, e aí, pegando essa perspectiva trazida na introdução do deputado João Leite, existe uma outra premissa naqueles países que conseguiram desenvolver o seu parque de infraestrutura, que é a seguinte lógica. Quanto custa para, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, quanto custa, por dia, não ter um sistema de transporte ferroviário, seja de cargas, seja de passageiro, bem implantado? quanto custa não ter para Minas Gerais por dia uma duplicação de rodovias seguras, levando passageiros e cargas para determinadas regiões do país e de Minas Gerais? O cálculo que se faz é o custo do dia da ausência do dispositivo de infraestrutura. Porque, na verdade, infraestrutura é um meio, não é um fim. Ela é um meio para algo. Então, ela é um meio para a produção, ela é um meio para o deslocamento de pessoas que vão produzir, porque, quando nós saímos de casa e pegamos o carro ou o ônibus ou o trem, nós o fazemos com o intuito na maior parte do nosso tempo de produção. Tudo, o transporte, a infraestrutura é um meio para a produção, é um meio para um fim. O que nós precisamos no Brasil é que a gente não faz isso, é uma tragédia, é esse cálculo de qual é o custo de não termos aquele meio implantado e como isso atrapalha a nossa produção. quanto isso atrapalha a nossa vida. E aí envolve não apenas a produção, mas acaba que tudo, o ser humano, o grande valor do indivíduo e do ser humano, como todos nós sabemos, é a riqueza que o ser humano pode gerar e pode gerar para a sua comunidade, gerar para a sua família, gerar para a sua rua, bairro e para a comunidade. por isso que um país de pessoas protegidas é um país rico, não é tendo minério que nós seremos ricos, nós seremos ricos tendo gente inteligente, criativa, que produz. Então, a lógica deveria ser diferente e eu fiquei extremamente feliz assim que regressei para o Brasil há alguns meses atrás, numa reunião que eu tive na Fundação Dom Cabral. Ou seja, olha que coisa curiosa, estamos aqui reunidos e, ao nosso lado, existe uma das mais importantes instituições de ensino do mundo, que é a Fundação Dom Cabral. Mineira, com mineiros, na sua grande parte, tem outras pessoas de fora, que é importante, não é só os mineiros que vão conseguir ter todas as criatividades, a diversidade é fundamental, mas a Fundação Dom Cabral criou uma plataforma e eu até tive oportunidade na reunião na semana passada que eu estive com a Fundação Dom Cabral de convidar o Ramon, que é um dos coordenadores, para vir. Só que, infelizmente, parece que ele não conseguiu. Mas uma das sugestões que eu farei, deputado, é a gente chamar esse grupo, que é um grupo chamado de Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transportes. Eles desenvolveram um diagnóstico e projeções para a infraestrutura de logística de transportes no Brasil. A princípio, tratando de carga, na última reunião, nós já estabelecemos que vamos fazê-lo com o intuito de... Eles se comprometeram, porque são engenheiros geniais, com o intuito de também levar para o modelo de cálculo o transporte de passageiros, não apenas de carga. E a... Ou seja, a coincidência é que, como está um grupo aqui pensando politicamente, como pressionar politicamente, eu, viajando e trabalhando e assessorando, buscando o setor privado, ou seja, o setor privado querendo investir e querendo investir para desenvolver o país, desenvolver a infraestrutura, ganhar dinheiro, obviamente, que é assim que funciona o mundo, a fundação Dom Cabral, uma instituição de grande, de ponta de ensino, pensando em diagnósticos e proposições, ou seja, não existe pensamento isolado, todos nós estamos conectados e é uma grande oportunidade podermos fazê-lo. Eu entendo, e aí eu acho que vai ficar chato, porque eu percebi que não existe um painel aqui virado de frente para o pessoal, então, eu vou protegê-los de ficar com o torcicolo. Ah, elas giram? Vocês gostariam? Porque a gente pode tentar evitar, se vocês preferirem, a gente faz um diálogo, eu trago para vocês o conhecimento, não é? Ah, então, está bom. Então, se vocês quiserem, a gente pode projetar algumas, mas o mais relevo, como é que eu faço para passar? Você passa para mim, então, primeiro? Isto. Não, eu queria essa primeira, exatamente, porque nós vamos fazer uma apresentação bem breve, ela não tomará muito tempo, porque o objetivo maior é o diálogo, mas eu subdividi, eu com o Luiz e a Tamires, que são pessoas altamente qualificadas e que trabalham muito com concessões, incluindo concessões ferroviárias. Nós subdividimos essa apresentação em três tópicos. O primeiro são os pré-quisitos para desenvolvimento de projetos ferroviários. Por que eu coloquei isto? Porque não existe, gente, nenhum meio de nós termos efetividade no nosso discurso, não importa a vontade política que a gente tenha, o sonho é fundamental como ponto de início, é o primeiro chutezinho da bola no meio de campo. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa de estabelecer os requisitos formais, intelectuais, numéricos, que viabilizarão o efetivo projeto ferroviário. A gente vai precisar de fazer e nós já temos ótimos caminhos para envolver, porque precisaremos, por exemplo, de uma fundação Dom Cabral, da UFMG, precisaremos de estudos de instituições que nos entreguem conhecimento. Depois, como que esse conhecimento vai ser estruturado? Porque já existem diversos dispositivos legais, orientações de órgãos de controle, como, por exemplo, o Tribunal de Contas que esteve aqui, que já indica claramente o que é que tem que ser feito, passo a passo. Então, nós temos que seguir esses passos, não tem como evitar. E, por fim, vamos falar um pouquinho desses trechos almejados. Eu recebi dos seus competentes assessores, deputado, uma planilinha, um quadro, com alguns trechos que vocês têm discutido, pelo que me pareceu, e que é de interesse de ser desenvolvidos. Então, nós vamos falar rapidamente sobre o aspecto jurídico, de como tem que ser avaliado a oportunidade de implantar esses trechos almejados. Então, o objetivo nosso aqui é, como profissional do direito, estudioso do direito, lhes dar os caminhos das pedras, para que, então, juntos, e, obviamente, eu os auxiliarei sempre que convidado, trilharmos esses caminhos das pedras para termos um produto forte, que aí é indefassável politicamente, porque nós vamos ter um resultado concreto. E não há governador, não há presidente, que vai ter condições, perante a opinião pública, de dizer, não, não iremos fazer esse investimento, porque é tão gritante a necessidade dele, e isso não acontece hoje, porque não tem o elemento verdadeiro, numérico, concreto, fica tudo abstrato, e aí vira-se essa confusão danada, na abstração, na abstração, que acaba não gerando a eficiência, e a eficiência, ela vai estar em números indiscutíveis, pelo menos assim, acredito. Se puder passar mais um. Esse, isso. Eu acho que esse slide, talvez, ele dá a todos vocês uma dimensão do panorama que nós temos que enfrentar, nós precisamos de enfrentar. Qualquer implantação de empreendimento de infraestrutura, inclusive, isso não é apenas para o setor público. O setor público, nós temos que seguir todas aquelas leis ali, a Lei Federal de 73 a 5.917, a 8.666 de 93, a 8.789, a resolução da NTT, o acórdão do TCU, que ele, recente, de 2016, que tenta delimitar as obrigações que a NTT possui, e nós temos também, em Minas Gerais, a Lei Estadual 14.868, que o nosso colega procurador do Estado de Minas Gerais aqui, presente, com a sua colega, também conhece muito bem. Então, ou seja, não temos como fugir daquilo ali. Infelizmente, aí, como advogado, eu lhe chamo para a chatice da ordem jurídica, mas nós precisamos. E aquilo ali remete a quê? Aquela setinha, que é o desenvolvimento dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, ambiental, social e jurídica. Nós precisamos, gente, desses estudos. Se nós não tivermos esses estudos, nós teremos uma dificuldade enorme de conseguir buscar os nossos objetivos. E precisam de estudos bem feitos. E que eu fiquei felicíssimo ao ver, na reunião da semana passada, na Fundação Dom Cabral, que estamos próximos de tê-la. Porque a Fundação Dom Cabral está cuidando disso. E está cuidando disso com o investimento dela. Que coisa incrível. Interno. Ou seja, é algo que já pode ser um produto, que, obviamente, nós teremos que convidar a Fundação Dom Cabral para ouvi-la, como ela pode oferecer esses dados e esses elementos à sociedade. Mas me parece, inclusive, que é um intuito, pelo que me foi colocado no primeiro momento, é de disponibilizar mesmo a toda a sociedade esses estudos que a Fundação Dom Cabral tem desenvolvido. Eles são estudos completos? Não. Eles têm algumas questões que precisam ser trabalhadas, como a ambiental, a social e a jurídica. Isso pode ser complementado com a advocacia do Estado, isso pode ser complementado com os órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais e assim sucessivamente. Eu não sei se os senhores teriam interesse de nós passarmos os tópicos dos estudos que precisam ser feitos, não obstante, vale a pena entender quais são os objetivos desses estudos. Nós temos o objetivo da vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado, tudo precisa de ter, e só fazer um parêntese, por que eu disse que aquelas leis, aquela premissa dos estudos não serve apenas para o poder público? Porque qualquer empresário, se não quiser quebrar, falir, ele tem que fazer um estudo prévio para ele viabilizar o negócio dele. A lei, ela, na verdade, remete a estudos que, no mundo da iniciativa privada, eles têm que ser feitos do mesmo jeito, porque, se não fizer, o empresário vai investir e ele está, é como se ele tivesse uma roleta russa, ele não sabe qual vai ser a consequência daquele investimento que ele vai fazer. Então, o investimento, ele tem que ser bem pensado e planejado. A melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos são os objetivos dessas premissas. A viabilidade dos indicadores de resultados serem adotados, os ganhos econômicos suficientes para cobrir os custos de investimento, e aí os ganhos econômicos, deputados, é exatamente esse cálculo. É o cálculo, não apenas do custo efetivo que eu vou despender para construir a ferrovia tal, um bilhão. Não, o que ganho que eu vou ter? Se eu vou ter um ganho de dois bilhões, então, deixa eu gastar rápido esse um bilhão, porque dois bilhões menos um vão gerar um de ganho. Então, vamos gastar um. É assim que se faz o cálculo, em qualquer lugar desenvolvido do mundo. Formas e prazos de amortização do capital investido e a necessidade, importância e valor do serviço. Pode ser que para transporte de passageiros, e aí nós temos exemplos na Europa, ele normalmente é deficitário, ele não consegue se justificar, salvo se a tarifa for muito alta para o passageiro, normalmente o transporte de passageiro é deficitário, pelo menos nas experiências de alguns países europeus. Então, o que se faz? Como ele é importante, ele é deficitário em que aspecto? É porque esse outro ganho, que é o ganho de diminuição e deslocamento das pessoas para trabalhar, que aumenta a produtividade da pessoa, é diminuição do número de acidentes, o que faz com que não haja dispêndio na seguridade social, dispêndio na saúde, e qualidade de vida, o que aumenta tempos de lazer, por exemplo, investimento em cultura, em turismo. Esses números, eles não são normalmente computados para fins de cálculo de tarifa. Então, acaba que o Estado, ele assume uma parte do custo do transporte passageiro que ele consegue pagar, financiar, a partir dos impostos a maior que ele ganha em razão do aumento da produtividade. Porque, se a gente produz mais, a gente tem mais desenvolvimento, mais riqueza, pagamos mais imposto de renda, pagamos outros impostos. No Brasil, se eu fosse enumerar, a gente não ia terminar essa reunião, mas a gente paga muito imposto. Então, esse imposto reverte para o Estado, que tem condições dele investir para fazer o fomento da tarifa, ou seja, ele passa um pouco do valor para a iniciativa privada, de modo a compensar e viabilizar para a iniciativa privada aquele determinado investimento. Então, por isso que esse trabalho da Assembleia Legislativa é relevante, porque é uma vontade também política extraordinária, mas que pressupõe antes esse cálculo que a gente precisa de fazer, até para poder conceber a política pública correta. Eu gostaria de convidar o Luiz, o Luiz é um dos melhores advogados em concessões do Brasil, ele é advogado em São Paulo, ele é meu sócio em São Paulo, ele advoga para as maiores concessionárias brasileiras, é óbvio que no Brasil a maior parte das concessões que nós temos, que a gente advoga, são concessões rodoviárias, é óbvio, porque nós temos muito mais concessão rodoviária do que ferroviária, mas também o Luiz é responsável pelas contas de concessões ferroviárias. Luiz tem um conhecimento enorme a respeito de concessões, eu acho que vale a pena, não sei se vocês disserem que não, a gente muda a dinâmica desse nosso diálogo, mas eu acho que valeria a pena, Luiz, lhes dar uma pincelada perguntas sobre cada um, para os senhores entenderem aqui, cada um desses estudos, como que eles são estruturados e como que deve ser seguido o raciocínio matemático para fins de aprovação de projetos, como que nós fazemos, podemos seguir nessa sugestão, deputado? Sim? Então, ótimo. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a todos os presentes, ao deputado. Ainda que seja redundante um pouco o que eu vou falar agora, sobre a importância da viabilidade desses estudos, eles são importantes porque, mais do que viabilizar um negócio do ponto de vista econômico, a gente está falando de um investimento público, de recursos públicos que têm interesses públicos das sociedades envolvidas. e, por trás desses interesses, existe a necessidade de estabelecer e se estruturar um investimento público, principalmente no setor ferroviário, de forma adequada, porque, por trás desse investimento, está a prestação de um serviço público que, pela Constituição e pela lei, ele tem que ser prestado de forma contínua, moderna, eficiente, acessível a todos os demais cidadãos. Então, esses estudos são de grande necessidade também para esse fim. E, pela nossa experiência, apesar de nós sermos advogados, nós aprendemos muito com os professores, com os engenheiros, com os políticos, na estruturação desses empreendimentos. Então, ao invés de entrar detalhadamente como se faz o cálculo, os estudos, quais são as metodologias aplicáveis para cada um dos aspectos desse estudo de viabilidade, eu pretendo apresentar para vocês casos práticos de cada tipo de estudo que foi feito e quais foram as melhores práticas adotadas. Esses estudos de viabilidade, em regra, eles têm que abarcar, eles têm que demonstrar que esse projeto de infraestrutura ferroviária, ele é viável do ponto de vista técnico. Economicamente, financeiramente, ele se sustenta. Eu consigo pagar esses investimentos, em especial, as despesas financeiras, os financiamentos que o particular ou o Estado vai obter junto às instituições financeiras para viabilizá-lo, para implantar e operá-lo. Há alguns anos, também ganhou força a necessidade desses investimentos serem sustentáveis do ponto de vista ambiental. Ele também tem essa... O legislador brasileiro, ele passou a ter essa preocupação ambiental. Existem diversos dispositivos na lei, que avaliem, nas leis, que exigem a avaliação do impacto no ambiente dessa infraestrutura ferroviária. E, mais do que isso, eu também tenho que avaliar o impacto social. O que esse investimento vai impactar na sociedade no qual ele está sendo implantado? E, logicamente, as avaliações jurídicas. Quanto aos estudos de viabilidade técnica, ele se divide em alguns estudos. O principal, o inicial, seria o da demanda. não adianta se pensar ou se supor que queira-se implantar um determinado investimento, uma determinada ferrovia, sem se saber se existe demanda suficiente para esse investimento. Afinal, como o doutor Alexandre colocou no início, esses investimentos em ferrovias, eles são bastante vultuosos, os investimentos. Eles são de grande volume. E é necessário, inicialmente, se avaliar qual a área em que essa ferrovia vai ser implantada. Tem que estudar essa área para avaliar o que essa ferrovia vai carregar. Qual vai ser a carga transportada? Quais são... Existem passageiros suficientes para se estabelecer um transporte de passageiros nessa região? Então, eu tenho que avaliar todo esse entorno, avaliando os negócios que são desenvolvidos, quais são os tipos de produtos que são produzidos, tanto agrícolas, manufaturados, quais são os passageiros, a densidade demográfica dessa região no qual o empreendimento vai ser implantado, quais são os deslocamentos, as pessoas vão de onde para onde, quais são as ligações dessa ferrovia com outras ferrovias ou outros modais. Essa ferrovia, ela vai estar interligada a um porto, a um porto seco, a um porto marítimo, ela vai estar interligada a um aeroporto, por exemplo, nós temos o exemplo de uma linha dentro do quadro que a assessoria do deputado João Leite nos passou, foi possível verificar que existe uma linha ferroviária que poderia ligar o centro de Belo Horizonte próximo ao aeroporto de Confins. Então, tem que se verificar qual é a carga a ser transportada e os passageiros a serem transportados nessa região, nessa área de influência, avaliando, inclusive, a demanda doméstica e internacional para comércio exterior, se, por acaso, for direcionado para exportar ações. E, a partir do momento que se tem um estudo do que vai ser transportado nessa ferrovia, tem que se avaliar a alocação, vamos chamar dessa carga e desses passageiros, no modal ferroviário em comparação com outros modais, para verificar se existe eficiência no transporte ferroviário que justifique a implantação dele. Se, nesse caso, a demanda dessa região, ela pode ser eficientemente transportada pela ferrovia. Que isso vai avaliar se é necessário realizar estudos para induzir ou projetar alguma demanda nessa região estudada na qual a ferrovia vai ser implantada para viabilizar esse empreendimento ferroviário. E, recentemente, o Tribunal de Contas da União, agora, em 2018, se não me engano, em outubro, no início de novembro, não me recordo, ele aprovou os estudos de viabilidade da ferrovia do Norte do Sul, que vai ser o nosso primeiro projeto de concessão ferroviária projetado, estudado pelo PPI. É um projeto de transporte de cargas e o Tribunal analisou todas essas exigências do estudo de demanda, apontando muito para a necessidade de se considerar não só a demanda da ferrovia, mas aquela relacionada às ferrovias interligadas e a demanda que vai ser induzida nessa região, afinal, é uma infraestrutura que vai induzir o desenvolvimento dessa região no qual vai ser implantada essa ferrovia. Então, não adianta só considerar só uma perspectiva de projeção do crescimento do PIB, tem que se considerar também o desenvolvimento que vai ser gerado nessa região. A partir do momento que nós temos a demanda estudada, planejada, tem que se avaliar se essa ferrovia quais vão ser as características operacionais dela para atender essa demanda que está sendo projetada. Então, tem que se avaliar qual vai ser o tipo de trem, o trem tipo dessa ferrovia. Qual é a locomotiva? Qual vai ser a tração dessa locomotiva? Ela vai transportar cargas muito pesadas e isso vai impactar na locomotiva que eu vou utilizar, no número de vagões que essa composição vai ser implantada nessa rodovia. e vai se avaliar também do aspecto operacional a interface com os outros modais e com outras ferrovias, considerando, inclusive, o direito de passagem que é garantido pela lei entre os modais ferroviários e a interligação desses modais. Afinal, você pode ter chegando cargas em modal rodoviário num terminal ferroviário para um transporte num porto, por exemplo, e se o projeto, se a ferrovia já está implantada, em termos operacionais é necessário se verificar, fazer uma avaliação da infraestrutura dessa ferrovia. Como é que estão os pátios dessa ferrovia? Os terminais, eles atendem a demanda que hoje se projeta para induzir nessa ferrovia? Como é que está a área de apoio dessas ferrovias? Vão demandar, elas são adequadas? Elas vão demandar investimentos adicionais? E, principalmente, considerando que as nossas ferrovias são muito antigas e nós temos uma evolução tecnológica gigante nos últimos anos nesse setor, avaliar o sistema de comunicação, controle e sinalização dos trens, até para ganhar mais eficiência no transporte e mais segurança, evitando eventuais acidentes. E também é necessário uma avaliação de um ponto que é muito importante e ainda é um intricado no Brasil. Qual vai ser a definição do modelo de exploração dessa ferrovia? Se ele vai ser no modelo vertical ou horizontal? A doutora Tamires vai fazer uma exposição a respeito desse tema. Bom dia, gente. Obrigada, deputada. Obrigada a todos os presentes. Então, conforme o doutor Luiz estava colocando, dentro dos estudos operacionais que são importantes serem realizados para a viabilidade desse empreendimento ferroviário, a gente tem essa avaliação dos modelos de exploração das ferrovias. Como mais importante, nós temos dois modelos. O vertical, que é o modelo clássico que vem sendo aplicado no Brasil desde as concessões dos anos 90, em que eu tenho o mesmo operador responsável pela exploração da infraestrutura ferroviária e pelo transporte das cargas e dos passageiros, então, o transporte em si. E, por outro lado, nós temos o modelo horizontal, no qual eu tenho um operador responsável pela infraestrutura ferroviária e diversos operadores independentes responsáveis pelos transportes. cada um desses modelos tem aspectos positivos e vantagens e desvantagens a depender do propósito, do objetivo do empreendimento e dos tipos de carga e tipos de transporte que vão ser realizados. Então, por exemplo, o modelo vertical, ele traz diversos ganhos de custos operacionais, de projeção de investimentos, de projeções de investimentos que fazem com que tenha uma redução do custo global da exploração da ferrovia, porque eu tenho um só operador com uma visão global do investimento e da operação. Paralelamente, no modelo horizontal, eu tenho diversos operadores fazendo o transporte, então, eu tenho uma competitividade maior no setor, o que eu incentivo a competitividade e a eficiência do transporte. Então, essa avaliação tem que ser feita caso a caso. No ordenamento jurídico brasileiro, como eu já coloquei, a gente tem um histórico de aplicação do modelo vertical. Em 2012, com o lançamento do PIL, do Programa de Investimento e Logística pelo governo federal, houve uma tentativa de implementação do modelo horizontal no Brasil, que, posteriormente, em razão de questões políticas e de estudos mesmo, e de fragilidades desses estudos que tinham sido desenvolvidos pelo governo federal, não foi implementado. De qualquer forma, hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem a possibilidade jurídica de exploração do modelo horizontal a partir das exposições da Lei 10.233, de 2001, que foi alterada pela Lei 12.996, de 2014, que permite, então, a exploração do transporte de passageiros e de cargas independente da exploração da infraestrutura ferroviária. Paralelamente, esse ano, foi feita essa portaria do Ministério dos Transportes, que trata da Política Nacional dos Transportes. Ela reconhece que, no Brasil, a gente não tem apenas a possibilidade de um só modelo de exploração ferroviária e determina a necessidade de que sejam desenvolvidos estudos no âmbito do modal ferroviário para a definição de um marco regulatório e de uma definição mais ampla sobre esse assunto. Também, nesse sentido, justamente na análise dos estudos da Ferrovia Norte-Sul, que foi destacado pelo Tribunal de Contas da União, o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal, destacou a necessidade da avaliação dessa questão do modelo de exploração das ferrovias em cada caso concreto, porque, igual eu adiantei, a adequação do modelo depende das características específicas da operação pretendida. então, nesse sentido, uma das principais avaliações necessárias é a questão da compatibilidade entre os dois modelos, porque, o Brasil, de acordo com os especialistas, inclusive, o Tribunal de Contas da União, o Brasil seria o único país no mundo que teria a possibilidade da exploração desse modelo híbrido, então, da convivência tanto do modelo vertical quanto do modelo horizontal. então, seriam necessários estudos técnicos para avaliar a compatibilidade da operação simultânea de ferrovias operando no modelo horizontal e no modelo vertical simultaneamente. e, muito no sentido do que o Ministério Público de Contas destacou nesse acórdão analisando os estudos da Ferrovia Norte-Sul, é necessário que essa escolha do modelo de exploração da ferrovia pretendida seja devidamente motivada pelo poder público, então, ela tem que ser baseada nesses estudos técnicos econômicos que demonstrem a vantajosidade do modelo escolhido pelo Estado. Só fazer um comentário que a Tamir indicou, esse tema apresentado do modelo de exploração vertical ou horizontal é de extrema relevância. Por quê? Porque o Estado brasileiro também tem uma tendência de achar que ele é muito inteligente, que ele é melhor que a sociedade para tomar decisão. Então, o Estado e os órgãos públicos, mesmo eu estando numa casa de Estado, vou fazer uma crítica às casas de Estado, o Brasil tem-se a crença de que o Estado é ótimo, que ele vai fazer todos os estudos com criatividade e vai sempre propor o melhor. E, no mundo, já está provado que não é bem assim. Que tenha que haver uma iniciativa do Estado como indutor de determinadas políticas macro, não há dúvida, em qualquer lugar do mundo precisa se fazer. Só que, quando você adota, por exemplo, um modelo horizontal em que a linha vai ser mantida por uma empresa, e, normalmente, é uma empresa que vai cuidar de toda uma malha determinada ferroviária em grandes áreas, e permite uma divisão da operação do transporte em cima da linha, você, então, entrega um maior dinamismo para a sociedade, para os particulares. Pode surgir, por exemplo, alguma empresa que, em nenhum momento, uma empresa que pensou algo que, em nenhum momento, qualquer técnico burocrata teria, eventualmente, pensado, mesmo outra empresa, e apresenta para o poder público a chance de desenvolver um transporte de passageiros transportando naquela determinada linha que só foi, pelos estudos, levado à conclusão de que serviria para transportar minério. Então, você abre um pouco mais a criatividade do cidadão, do indivíduo, do particular, que pode trazer melhorias. É por isso, inclusive, que, na Europa, em razão da complexidade da malha ferroviária, o modelo preponderante é o modelo horizontal. E, ali, você vê, passando várias operadoras de transporte diferentes, seja para carga, seja até passageiro, competindo entre elas, entregando a competição. A competição é sempre saudável. Eu vou fazer um adentro também no comentário do Alexandre, especialmente considerando a realidade do Estado de Minas Gerais. que nós temos concessionários que são operadas as ferrovias pelo modelo vertical e, pelos trechos que foram apresentados nessa comissão, foram apresentados trechos curtos, que, a princípio, para transporte de minério no modelo vertical não seria interessante, por exemplo, porque seria o principal, inviável. Mas, para um transporte, por exemplo, de cargas pequenas, trens turísticos, deslocamento local intermunicipal, entre regiões pequenas, como nós temos nos Estados Unidos, as short lines, fazendo um estudo de viabilidade adequada e demonstrando que existe uma demanda, esse trecho, que ele é inviável economicamente para um transporte de cargas pesadas, ele pode ser interessante para um transporte desse, de pequenas cargas, de trechos curtos, de passageiros, conectando com outros modais. Bom, tendo esses estudos de demanda e de operação, já sabendo o que vai se operar nessa ferrovia, é importante se ter em mente quais são os investimentos que vão ser realizados nessa ferrovia, para adotar essa ferrovia de condições adequadas operacionais, para atender essa demanda. E aí, nós entramos em um dos pontos dos estudos de viabilidade técnicas mais intrincados e mais fiscalizados hoje no Brasil, que são os estudos de engenharia. Porque são, principalmente com os órgãos de controle, são os principais, os órgãos de controle hoje no Brasil, principalmente o Tribunal de Contas da União, ele tem uma grande expertise nessa análise dos projetos de engenharia e orçamentação, para avaliar se esses investimentos eles trazem obras e aquisições de equipamentos, de trens que são adequados e que possuem preço de mercado. Então, nesse momento, é muito importante se fazer projetos, estudos técnicos de engenharia, ainda que iniciais, por exemplo, se for uma concessão, esse projeto vai ser desenvolvido pela concessionária, mas, nesse momento, a concessionária, o Estado, as pessoas que vão acompanhar essa listação e vão participar, elas têm que ter condições dos investimentos que vão ser realizados para ela conseguir apresentar, seja um valor de autorga adequado e estruturar o negócio para realizar obras adequadas e que esse empreendimento se perpetue no tempo. O que o Luiz está dizendo é que, por exemplo, vai ter que fazer cálculo de pontes, túneis, de contornos e cálculo de engenharia. É interessante que, em alguns países do mundo, deputado, não se preocupa com o estudo de engenharia, porque o que interessa é o seguinte, olha, eu quero que a empresa que se proponha me dê uma solução ligando a cidade A à cidade B, porque eu quero o resultado. Só que o Brasil, ele tem uma tendência até razoável, explicável, de se cuidar dos estudos de engenharia por conta da corrupção. A engenharia sempre foi utilizada no Brasil e agora a Lava Jato demonstrou muito como meios de desvio de dinheiro. Então, os órgãos de controle corretamente estão atentos para se desempenham. O custo desse empreendimento para fins de cálculo de investimento, ele é, adequado, ele está dentro de um parâmetro aceitável ou ele está sendo, de alguma forma, usado como maneira de fazer desvios ilícitos de recursos. Então, entra muito grande. E o próximo estudo, que é fundamental, o estudo econômico e financeiro. Sim, é nesse momento que se avalia quais são as receitas que esse investimento, que esse projeto vai gerar e as despesas dele, tanto com o CAPEX, que são a implantação, a realização das obras, aquisição de todo o maquinário para se prestar o serviço, e os custos operacionais, avaliando qual que é um retorno justo e adequado para esse investimento ser executado, tanto pelo poder público ou pelo particular, se for uma concessão, gerando uma rentabilidade. E aqui entra um complemento muito relevante, que é o seguinte, o estudo econômico e financeiro, que hoje é preconizado na nossa legislação, ele tende a ser aquele do custo mesmo da implantação daquela determinada ferrovia. Então, por exemplo, um bilhão. Aí ele faz o cálculo desses investimentos e como que isso poderá gerar em retorno em termos de tarifa. Então, se a tarifa vai conseguir calcular e mensurar o valor da tarifa, pagar aquele um bilhão. Pode acontecer de não fechar a conta. A conta não ser possível. Você não conseguir sustentar uma tarifa que pague aquele investimento realizado. E aí entra o segundo estudo, que pode estar dentro desse, que é aquele que eu disse, que é da engenharia de valor, que é não ter a ferrovia cuidando dos outros aspectos sociais, de produção externos que não são capazes de entrar no primeiro momento nesse cálculo. O que eles representam? Para que o Estado, então, possa decidir. Bem, a tarifa custaria para viabilizar o negócio, por exemplo, R$ 100, só que é impossível sustentar R$ 100. Então, o que é possível para a população? Ah, R$ 70. Então, o Estado complementa com R$ 30. É a solução possível de se fazer. Ou até mesmo pode-se avaliar, ao invés do Estado fazer essa complementação, permitir o desenvolvimento de projetos associados a essa ferrovia. Outros tipos de projetos que possam viabilizar e complementar esse custo que não é pago pela tarifa. Isso está sendo muito comum na engenharia de modelagem de concessões. E, dentro desses estudos socioeconômicos, colocado como apresentado pelo Alexandre, tem que se avaliar o impacto social desse empreendimento. Desculpe, doutor. Interromper por um momento o deputado Bosco e o deputado Arte Becher, juntamente comigo, nós damos coro para a Comissão de Cultura. E o deputado Bosco quer liberar a pauta da cultura. Quantos projetos, deputado Bosco? Somente um. Somente um projeto. Eu queria pedir desculpas a todos só para a gente ajudar. Não, nós vamos permanecer todos aqui. O deputado Bosco é rápido. Inclusive, é até bom ele chegar aqui porque aquelas linhas abandonadas dentro de Araxá, vamos ver o que o deputado Bosco vai fazer com elas. E o deputado Duarte Becher, também da região, a estação de Campo Belo. Pois é, Ribeirão Vermelho, aquela rotunda abandonada lá. É bom que nós chamamos a atenção deles. Deputado, eu suspendo os seus trabalhos. Os que assinem também esse documento, o deputado Duarte Becher também já assinou. O primeiro é que seja encaminhada a Secretaria de Patrimônio da União em Brasília e pedir de providências para a afetação da área do ramal Águas Claras nos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, de forma a garantir a manutenção do seu caráter ferroviário. Requer ainda a sessão desse trecho para a entidade que promoverá seu uso em atividades ferroviárias. O outro requerimento, nos termos regimentais, seja encaminhada a equipe de transição do governador eleito às notas tecgráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater com a citada equipe o desenvolvimento do transporte ferroviário no Estado para conhecimento. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo não permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Quero agradecer ao deputado Duarte Bixi, deputado Bosco, e, deputado Bosco, o projeto que eu apresentei é de autoria desse povo e das entidades ferroviárias. E a sua resposta foi boa, porque eu te coloquei na situação difícil. Estão abandonados os trilhos de Araxá, e você já mostrou que não. Nós temos três trens por dia. Parabéns e acompanhem para nós o desenvolvimento ferroviário. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos continuar agora, então. Por favor. Muito obrigado, deputado. Bom, voltando aos estudos... Doutor Luiz Henrique Baeta Fung. Por favor. Muito obrigado, deputado. Bom, outra análise importante na análise, nos estudos sociais, é a avaliação de comunidades que estão na área em que a ferrovia vai ser implantada, que necessitam ser realizados estudos para avaliar remanejamento dessas pessoas, dessas comunidades, desses locais, tanto com custo de remanejamento, reassentamento e desapropriação, possibilitando que essa retirada dessas pessoas nas áreas de implantação da ferrovia estejam de acordo com o cronograma de implantação dessa ferrovia, para que não haja atrasos. Ainda é necessário que sejam realizados estudos de caráter ambiental para avaliar o impacto da implantação dessa rodovia no meio ambiente, avaliando eventuais danos, compensações que devam ser realizadas, inclusive por meio de estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. E, nesse momento, é necessário também que sejam analisadas, seja analisado e definido todas as providências para o processo de licenciamento, para serem obtidas as licenças necessárias para a implantação e a operação dessa ferrovia, novamente, sem impactar, de forma que sejam adotadas as providências necessárias anteriormente, para não impactar a implantação e a operação dessa ferrovia atrasando, avaliando também, principalmente com trechos, se forem concedidos trechos que já operavam, os passivos ambientais que estão nesses trechos. Nossas ferrovias, algumas são da época do Império, alguns trechos são muito antigos e tem trechos que não foram mantidos e operados, então tem que se avaliar qual é a responsabilidade por esses passivos ambientais nesses trechos. Porque isso também vai impactar no custo da ferrovia, no custo para a implantação, porque a responsabilidade por esses passivos vão ser alocadas para alguma parte. E, por fim, é necessário também uma avaliação jurídica, um estudo jurídico. E mais do que esse estudo jurídico, ele é muito além do que a simples elaboração dos documentos, do edital, do contrato, para estabelecer quais são as obrigações entre as partes, as responsabilidades, os direitos, e a realização de audiências e consultas públicas. A participação do jurídico, e, nesse caso, da advocacia geral do Estado, eventualmente, da advocacia geral da União, se for realizado os convênios, é necessário para, juntamente com técnicos, avaliar a matriz de riscos desse empreendimento. Quais serão as responsabilidades das partes, tanto dos entes estatais, do Estado, do município, eventualmente, se tiver também a União, para a implantação desse projeto, e também do particular, se, eventualmente, esse projeto foi implantado pela iniciativa privada. como é que vai ser a alocação de risco de demanda, risco da variação de quantitativos de serviços das obras, variações cambiais, porque muitos dos sistemas e dos trens a serem fornecidos, eles são importados em moeda estrangeira. Então, tem que ser avaliado como é que vai ser a divisão dessa matriz de risco para possibilitar o sucesso do empreendimento. E também avaliar algo muito importante, junto pelos órgãos jurídicos do Estado, qual vai ser o modelo a ser utilizado para implantar essa ferrovia. Se ele vai ser uma concessão de serviço público, se vai ser uma construção de uma obra pública por meio da Lei 8666, e tudo isso junto com todos os estudos prévios, técnicos feitos para se avaliar qual é a vantajosidade do modelo jurídico a ser adotado para a implantação dessa ferrovia. E ainda tem uma questão que merece ser comentada, talvez a advocacia esteja atenta a isso, é que, dependendo do modelo a ser implementado, pode ser que a competência esteja a cargo apenas da União, não seja uma competência do Estado, por exemplo, de Minas Gerais. E o Estado fique, de fato, dependendo de relacionamento político, de força política, para convencer a União a adotar aquelas medidas que levariam a um melhor desenvolvimento para Minas Gerais. Porque a Constituição nossa entrega à União a competência para o transporte ferroviário, quando ele ultrapassa os limites daquela determinada unidade federativa estadual. E eu acho que, assim, os senhores tiveram a oportunidade de acompanhar, e nós tentamos aqui, em um prazo exíguo, mostrar a estruturação dos estudos. Isso, para cada estudo desse, nós poderíamos ficar uma semana discutindo item a item, tamanha complexidade e profundidade. Então, como que a gente faz isso? Aí é a grande pergunta. Ótimo, estudos mais estudos. Nós aqui não estamos aptos a fazê-los. Precisamos de muitas outras pessoas para auxiliar a elaboração desses estudos. E aí a gente tem que buscar formas de desenvolvimento desses estudos, que podem ser as parcerias com as entidades do próprio Estado, por exemplo, o corpo técnico do Estado de Minas Gerais, ou o corpo técnico da Agência Nacional de Transporte Terrestre, pode disponibilizar, porque tem pessoas aptas e capazes para a elaboração dos estudos. Se Minas, que quer, mesmo contra o interesse da União, imaginar que a União não queira auxiliar Minas Gerais, Minas, então, tem que buscar, pelos seus próprios meios, fazer esses estudos. Porque, se o estudo estiver bem feito, independente de quem seja, ele tem uma força de argumento muito relevante. Um argumento que, aí, sim, é o poder do argumento político de convencimento da sociedade para a implantação daquele determinado projeto. Nós, aqui em Minas Gerais, temos a Universidade Federal de Minas Gerais, que costuma fazer boas parcerias, em especial a Escola de Engenharia, temos a Fundação Dom Cabral, a PUC, e temos outras entidades que têm a condição de nós buscarmos para trazermos, somarmos o desenvolvimento de estudos. Tem a própria FIENG, ela pode, eventualmente, interessar, porque isso interessa à indústria mineira, com toda certeza, essas discussões. Então, a gente pode envolver a sociedade civil. Isso também tem mecanismos de se fazer, juntando outros estados por meio de convênios. Então, imagina que há interesse de São Paulo, Rio e Espírito Santo de criar um modelo próprio do Sudeste. Podemos unir, mediante convênio, essas entidades, os governadores ou algumas unidades de ensino para tentar desenvolver em conjunto estudos similares. Podemos fazer a contratação de terceiros, tem empresas especializadas nisso, empresas muito boas, que podem ser contratadas, mediante licitação pública, para fazer os estudos ou projetos. É um pouco caro, mas, eventualmente, se havendo dinheiro no Estado e vontade política, isso, eventualmente, pode vir a ser feito. E, por fim, o mecanismo muito usado no mundo civilizado, nos países desenvolvidos, é aquilo que foi adotado no Brasil, que ainda de forma canhada, que chama-se procedimento de manifestação de interesse. as PMIs. O que significa isso? É como se o Estado dissesse, ele vai publicar e vai dizer, eu, Estado, tenho interesse em desenvolver estudos para viabilizar o transporte A, B, C, ferroviário. Eu não tenho condições de fazer o estudo, mas quero que quem tiver, o investidor que tiver interesse, faça. E aí podem surgir investidores privados, com grande interesse nesse modal ferroviário, por exemplo, que vão elaborar projetos bem acabados, a partir de diretrizes que vão ser definidas pelo Estado, e esses projetos vão servir para realizar uma concessão, ou uma PPP, ou uma execução de obra, mediante uma listação normal, em que ele vai competir em igualdade de condições com outros investidores que não elaboraram os estudos. Existe uma diferença em termos de conhecimento, mas em termos práticos, formais, em igualdade de competição. se esse investidor que fez os estudos não ganhar aquele projeto, a consequência é que ele poderá receber, pelo outro que ganhou a concessão, o custo do projeto que ele realizou. Então, é uma tentativa. Existem experiências bem-sucedidas no Brasil, muito acanhadas, na minha forma de ver, em razão de ainda o Brasil acreditar muito no Estado como o propagador e o desenvolvedor dos projetos. Eu acho que agora nós estamos em um momento muito interessante em que os Estados estão quebrados, a União está quebrada, os municípios estão com grande dificuldade. Eu acho que o desenvolvimento vai ter que passar pela iniciativa privada, que, quando a gente olha os países desenvolvidos, a maior parte dos investimentos, de fato, vem da iniciativa privada. O PMI é um grande modelo de oportunidade para que a iniciativa privada, com sua criatividade, a sua inteligência, os seus esforços, apresente soluções para o transporte ferroviário ou rodoviário, seja lá o que for. E, por fim, tratando dos assuntos que nos trouxeram mais especificamente aqui, nós temos aqueles trechos almejados. Os trechos almejados que nos foram passados foram esses aqui, essas implantações, Belvedere, Olhos d'Água e vários, Lavras, Montes Claros, Divinópolis. Não tem Araxá aqui, não, não é? Não. Então, nós, eventualmente, teríamos que colocar Araxá. Então, ou seja, nós temos aqui vários trechos que, eventualmente, seriam de interesse. Então, bem, teríamos que partir por isso. Eu não tive, nem eu, nem o Luiz e a Tamir, eles tiveram condições, mesmo que nós somos, como eles dizem, advogados, de fazer a confrontação. Se esses trechos almejados, pretendidos pela comissão, eles já foram concedidos, eles estão dentro, todos eles já concedidos, dentro do contrato de concessão, se eles estão apenas na área de influência das concessionárias ou se são trechos novos. Eu imagino que devam ter as três hipóteses. Eu tenho muito provado que sejam as três hipóteses. Para cada uma delas, a solução jurídica é diferente. Então, nós temos que também considerar essas circunstâncias. Então, vamos imaginar trechos já concedidos. Para os trechos já concedidos, primeiro, há necessidade de que se faça desafetação desses trechos. Bem, e é uma situação interessante, porque, primeiro, a desafetação tem que ser feita pela União. Então, Minas Gerais não tem nenhum poder, a princípio, sobre os trechos já concedidos. O poder que tem, que eu acredito, inclusive, que é pela política, que é pelo diálogo. Mas, nesses trechos, nós temos duas hipóteses. Temos os trechos economicamente viáveis, que, inclusive, já são objeto de exploração efetiva pelas concessionárias. E aí, se caso eles são economicamente viáveis, nós vamos ter que fazer uma alteração do escopo do contrato. Essa alteração, quem vai fazer, obviamente, é a União. E vai ter que implantar um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor da concessionária. Caso a modificação do contexto em que ela tem traga prejuízo à concessionária. Então, esses são cálculos que terão que ser feitos. Não tem outro meio. O direito protege a concessionária que venceu, tem um contrato e está tentando, de forma correta, naquilo que cabe a ela, no trecho economicamente viável, explorar. Tem, provavelmente, também, imagino que possa vir a ter trechos antieconômicos. Bem, nos trechos antieconômicos existem dispositivos, que é o decreto de 96 e a resolução da NTT, que estabelecem ali alguns requisitos para que esse trecho possa ser desafetado. O primeiro é estar em dia com as obrigações contratuais, que é um pouco que nós estamos discutindo, que a comissão vem discutindo. Existir modalidades de transporte alternativas para a região, então, isso tem que ser avaliado e considerado, e a devida motivação da decisão. Então, é só caso a caso que será possível a gente entender a circunstância. E tem uma outra alternativa para os trechos, que é a construção da operação conjunta. Essa operação conjunta é aquilo que entra um pouco do que a Tamires mencionou, nos modelos verticais e os modelos horizontais, o que o Luiz também ponderou, que a gente teria que avaliar. Então, imagine que seja de, por exemplo, passe ali naquela ferrovia apenas minério. Inclusive, é um dos grandes problemas que parece que a concessão foi feita para minério, esquecendo que temos muitas outras cargas. Mas será que, por exemplo, o trem passa de 10 em 10 minutos, cada conjunto, ou de hora em hora, ou de seis em seis horas? Como que funciona esse regime? Eu não conheço. Talvez os senhores conheçam. Então, se, eventualmente, o tempo de aproveitamento da malha ferroviária for pequeno, ou não pequeno, mas que coubera ali outro tipo de transporte, por que não se fazer uma tentativa de um conserto, envolvendo, obviamente, a União, envolvendo a concessionária, adequando o contrato para possibilitar a exploração naquela linha de outros tipos de transporte ferroviário, como de passageiro, como de cargas menores, levando as cidades a outras cidades. O direito não proíbe que isso aconteça. Obviamente que, para que isso seja feito, tem que ter os estudos, e tem, caso isso modifique os interesses, seja da União, seja da concessionária, eles têm que estar ali abrangidos, calculados e mensurados para fins de melhor exploração. Eu acho que, talvez, a operação conjunta seja uma solução factível e boa de ocorrer. Só para me permitir um comentário, Alexandre, na prática, não juridicamente idêntico, mas, praticamente, a gente tem um exemplo parecido, que é em São Paulo. Em São Paulo, na região metropolitana, nós temos linhas ferroviárias em que transporta tanto carga e passageiro. Só que nessas linhas de São Paulo já foram feitos estudos que já se mostrou uma saturação desses trechos, tanto que o governador eleito de São Paulo, o governador Doria, ele, recentemente, já apresentou que vai ser estudado um projeto para retirar dessas linhas da região metropolitana de São Paulo o transporte de carga para uma nova linha, que vai ser o ferro-anel, paralela ao rodo-anel de São Paulo. Então, na prática, já existem exemplos bem-sucedidos de uso compartilhado da linha para carga e passageiros. Bem, aí nós temos uma outra hipótese, se puder passar para mim, Damiris, que são os trechos na área de influência da concessionária, ou seja, são trechos que não estão na concessão, mas que são de influência da concessionária. Nessa hipótese, tem que se considerar a viabilidade econômica da operação simultânea, ver as análises de impacto que isso pode representar e também um eventual reequilíbrio do contrato de concessão da concessionária, que está protegido pelo direito e pela Constituição. O segundo é a inviabilidade econômica da operação simultânea. Se ela é inviável, ou seja, não tem como funcionar, então fica impossibilitado de implementar os trechos pretendidos, ou então tem que haver a determinação de desafetação dos trechos ou uma busca de operação conjunta dos mesmos. E, por fim, o mais fácil é a implantação de trechos novos, mais fácil no sentido da prática jurídica brasileira. É trecho novo, então façam-se os estudos e aí vão-se buscar os modelos mais adequados de concessão, de PPP ou de exploração direta do próprio Estado. Bem, gente, a intenção nossa foi tentar dar esse panorama geral para que os trabalhos... Não sei se a gente mais contribuiu. Advogados dizem que, muitas vezes, atrapalha mais do que ajuda. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar, viu, presidente? Muito bem. Muito obrigado, doutor Alexandre, a doutora Tamires, aparecido do Santos Faria também, e o doutor Luiz Henrique Baeta Fung, por essa apresentação. O doutor Alexandre voltou para o Brasil, assim, numa vontade de ajudar, e já se inscreveu logo como ferroviarista, e nós o recebemos com muita alegria. Muito obrigado pelo estudo que todos fizeram para trazer essa apresentação. A gente está tendo o prazer já de ter conosco a vice-presidente dessa comissão, a deputada Marília Campos, que está ali, não é? Cumpriu vários compromissos e conseguiu chegar até aqui. Eu queria, antes de iniciarmos os debates, porque agora nós vamos para o debate, mas eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, nós recebemos, enfim, a resposta da MRS, aí tem tudo a ver com as questões colocadas pelo doutor Alexandre e pela equipe. Nós tínhamos solicitado, no dia 28 de agosto, que fosse enviado a essa comissão e à Assembleia Legislativa o estudo de viabilidade, o EVTEA, do Ferroanel da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse estudo foi feito pela MRS, no custo de 600 mil reais, e nós recebemos hoje a resposta. Não é, Márcio? Muito bem. Veio aqui a informação, mas o anexo mesmo nós recebemos, estamos cobrando lá da MRS, vamos ver se o trem deles tem ligação aqui para o bairro Santo Agostinho, para trazer para nós esse anexo que é importante dentro da orientação aqui do doutor Alexandre. Temos que ter estudo de viabilidade técnica, econômica, e nós, então, já solicitamos, social, ambiental, nós já solicitamos estar aqui conosco. Outra coisa importante para se dizer também, que a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, na ação, na denúncia feita pela Advocacia Geral do Estado ao Tribunal de Contas da União, a Advocacia lista no documento várias sugestões desta comissão. E é muito interessante, porque uma das manifestações está ligada aos três lotes do trem metropolitano. É interessante, no estudo do trem metropolitano, ele é completo, nós já temos ele pronto, faz uma análise de Betinha Santa Luzia, deputada Marília Campos. A expectativa é de 3,5 milhões de passageiros. Compreende, no estudo traz... Tem 3,5 milhões de passageiros nessa região que poderiam utilizar a linha. É algo, assim, impressionante. Se o doutor Alexandre apresentou o quê? As viabilidades, a origem e destino. Nós temos esses estudos nesse trem metropolitano. A Advocacia Geral, ela listou o lote 1, Divinópolis, Betim, Belo Horizonte, Aeroporto de Confins, Sete Lagoas. O lote 2, Belo Horizonte, Brumadinho, Otim, Águas Claras, Eldorado. O lote 3, Belo Horizonte, Nova Lima, Conselho de Lafayette, Ouro Preto, Mariana, a caiaca Barra Longa, a caiaca do nosso secretário Alisson. E é interessante que nós temos, nos dois primeiros lotes, o doutor Gustavo, nosso consultor, ele era da Secretaria de Transporte e Obras do Estado, da região metropolitana. Da região metropolitana. Ele era assessor lá, e ele está me lembrando que foi feito o procedimento de manifestação de interesse. Nós já tínhamos manifestação de interesse nas duas linhas, o lote 1 e o lote 2, listado pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Depois, é importante dizer também que, na manifestação ao Tribunal de Contas da União, pela Advocacia Geral do Estado, a Advocacia encaminhou também à NTT a oportunidade da realização das audiências públicas da NTT, referente à renovação antecipada, questionamento sobre esse processo, considerando que as condições até então estabelecidas não atendem aos interesses do Estado de Minas Gerais e do povo mineiro. Assim, fica evidente, são as manifestações aqui da AGE, que a renovação antecipada deverá realizar investimentos não previstos nos contratos vigentes na malha concedida. Ocorre que, para a AGE, a NTT classifica parte das despesas de manutenção, sustaining, como investimento, com impactos negativos sobre a realização de investimentos reais na malha concedida, do total de 9 bilhões classificados para a NTT como investimento. Apenas 426 milhões, cerca de 5%, poderiam ser qualificados como, de fato, investimento e não despesas de manutenção. Então, a Advocacia Geral do Estado debruçou os nossos procuradores, a doutora Raquel, a doutor Valmir, debruçaram e essa informação furada da NTT, que estava orientando essa antecipação da renovação da concessão ferroviária e a Advocacia Geral do Estado identificou e denunciou naquele documento levado por mim, pelo deputado federal Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados, nós entregamos ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro. Em contraposição, a AGE requer, como contrapartida, a renovação, os investimentos abaixo apontados. Construção do Ferroanel de Belo Horizonte, que nós estamos solicitando aqui. Está vendo? Nós estamos bem treinados, não é, doutor Alexandre? Está vendo? O senhor chegou para fortalecer mais o time, mas nós estamos fazendo para casa direitinho, junto com a AGE. Então, a construção do Ferroanel de Belo Horizonte, construção de novas ligações ferroviárias de Bitola Larga, ligação com a região centro-oeste, Anápolis a Corinto, região nordeste, Corinto a Guanambi, Guanambi a Salvador e Recife, Costa Leste de Vitória a Rio, e Corinto a Campos, Ramal do Jequitonha, Salinas, Ramal e Patinga, Serra do Cipó. Construção de contornos ferroviários, liberação das linhas existentes urbanas para mobilidade urbana, região metropolitana de Belo Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora, Divinópolis, Itaúna. Teríamos, na segunda-feira, uma audiência em Montes Claros. Lamentavelmente, o deputado Gil Pereira, que solicitou, tem o pai, já com 91 anos de idade, internado, e pediu que a gente adiasse. Aí deverá ser feito, na próxima legislatura, pela Comissão de Transportes, já que nós não vamos parar. Modernização, modernização de eixos existentes, Bitola Estreita, Triângulo Mineiro a São Paulo, Linha Oeste Mineiro, conversão de ferrovias urbanas para a mobilidade, região metropolitana de Belo Horizonte, Montes Claros e Juiz de Fora. No ofício enviado à NTT, também constaram duas contrapartidas definidas pela Comissão Pró-Ferrovias. A realização dos projetos de trem metropolitana de passageiros, conforme estudos realizados pelo Estado de Minas, contemplando três lotes distintos. Lote 1, Divinópolis, Betim, Belo Horizonte, Aeroporto de Confins, Sete de Lagos, já fiz essa leitura. A Advocacia-Geral do Estado também apontou que a cidade de ferro e Vitória Minas percorre três, onde há saturação do transporte rodoviário de passageiros, destacando-se a BR-381, popularmente conhecida como Rodovia da Morte. Ainda assim, não consta como contrapartido o desenvolvimento do transporte ferroviário de passageiros. Então, é uma manifestação longa da AGE, mas muito bem apoiada no entendimento das entidades, das associações que defendem o avanço ferroviário em Minas Gerais, e por essa comissão... O senhor tem essa cópia aí, não é, doutor Valmir? Pois é, mas não, doutor Valmir, está com o dedo no gatilho aí já, de uma vez. Passo a palavra para ele, para nos trazer a manifestação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, e queremos destacar o nosso reconhecimento por esse apoio importantíssimo da advocacia e dessa presença constante em todas as nossas audiências. Por favor, se não tem a palavra, procurador, com a chegada do deputado Antônio Carlos Arantes, presidente da Comissão Água e Pecuária, já vem ver se vai dar para transportar toda essa produção de Minas Gerais, não é, presidente? Ele quer transportar boi, café, quer transportar tudo nas nossas ferrovias. Estamos recebendo hoje o deputado Antônio Carlos Arantes, o doutor Alexandre Arueira Salles, com a equipe dele, ele que traz a experiência do transporte ferroviário, tanto de cargas quanto de passageiros, dos consórcios da Europa. Nos trouxe a sua apresentação, e agora ouviremos o doutor Valmir, procurador do Estado de Minas Gerais. A Procuradoria, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais tem dado uma grande contribuição para a Assembleia Legislativa e liderou esse processo junto ao Tribunal de Contas da União, defendendo o avanço ferroviário no Estado. Doutor Valmir, por favor. Deputado João Leite, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente na comissão. Doutor Alexandre, doutor Luiz Henrique, doutora Tamires, parabéns pela exposição. Podem estar certos que é muito bom ter advogados também nessa batalha, mesmo com escritórios particulares, porque a batalha é muito grande. Eu fiquei impressionado com a colocação dos senhores. Na verdade, eu conto aqui para o deputado João Leite que a gente está lá da Advocacia, nós estamos aprendendo, porque a gente não sabia absolutamente nada sobre ferrovias, e fomos instados pela própria comissão a começar um trabalho nessa direção. E, a partir daí, a gente tomou pé da situação em que se encontrava o processo de, especificamente, no caso de Minas Gerais, o processo de renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas, e das ações judiciais que envolvem outras concessionárias e que vão entrar em processo de renovação também da NTT. E é a partir daí que a gente começou a estudar um pouquinho e aprendemos muito com o pessoal das ONGs, que tem nos dado muito suporte também, muito material bom. Eu gostaria de apenas fazer dois esclarecimentos em relação a essa questão do ferroanel e aos estudos de viabilidade, porque, na verdade, a gente colocou a Secretaria de Transportes e Obras Públicas numa saia justa quando a gente precisava de algum documento oficial do Estado para colocar como uma contrapartida oficial de Minas Gerais no processo de renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Isso já foi feito, como o deputado João Leite colocou, e a CETOP nos apresentou o ferroanel de Belo Horizonte como uma contrapartida necessária e entendida como justa para a eventual renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Além dessas outras obras que foram citadas pelo deputado João Leite, mas, oficialmente, o Estado centra-se na questão do ferroanel, que tem por objetivo, segundo nos informa a CETOP, liberar um pouco desse trecho urbano, da malha urbana da região metropolitana de Belo Horizonte para outros transportes, transporte passageiro, transporte de cargas menores e tudo mais. Esses estudos, na verdade, embora não tenham sido encaminhados aqui, eu acho que é pouco provável que eles sejam encaminhados para a comissão, porque, como o senhor já colocou, são estudos extremamente complexos. Tanto assim que nós também não encaminhamos os estudos para o TCU e nem para a NTT. Nós fizemos um link no Dropbox, onde a própria CETOP tinha colocado os estudos, porque era um volume de documentos enorme. Então, esse link está disponível no Dropbox, nós podemos até passar para a comissão depois, e isso foi colocado expressamente na petição que nós fizemos para a NTT, tendo em vista o grande volume de documentos, então, nós fizemos o link, e a própria NTT já sabia, já tinha conhecimento desses projetos. especificamente do Ferro Anel. Eu falo isso porque algumas coisas que os senhores colocaram na fala e que eu acho que são muito relevantes. Nós sabemos que vivemos em um país federativo, e é uma coisa que a Advocacia Geral do Estado tem pontuado nas manifestações lá na DI 5999, que é impugna a Lei nº 13.448. Uma coisa que a gente tem batido muito é que nós estamos diante hoje do que trouxe, esse processo de renovação antecipada trouxe para o país, na verdade, um conflito federativo, que ele teria sido evitado se efetivamente o nosso país tivesse, em algum momento passado, se debruçado a fazer um planejamento integrado de transportes para toda a nação, um planejamento, realmente, um planejamento nacional. O que aconteceu é que alguns estados têm demandas diferentes de outros estados, as empresas, obviamente, têm os seus interesses também, e isso tudo acabou virando um grande, usar uma expressão mineira, um angu de caroço, que redundou na 13.448, que contrapõe interesses de estados. Por exemplo, São Paulo já se manifestou na ADI favoravelmente à constitucionalidade da lei e favoravelmente à renovação antecipada. Outros estados, Minas Gerais, Pará, que são estados servidos, basicamente, pela Vale do Rio Doce, se manifestaram, contrariamente à lei, contrariamente ao processo de renovação antecipada, da forma em que ele está sendo feito. Exatamente porque a gente não vislumbra aqui um planejamento nacional de transportes. A gente percebe claramente que o que se vislumbra aí é um planejamento de transportes de carga para exportação, com pouca preponderância de interesses de transporte de passageiros e transportes de cargas menores, de short lines, como tem sido discutido muito aqui na comissão. Isso tem ficado um pouco à parte. E, sem esse planejamento integral nacional, a gente não vai chegar a bom termo, na nossa visão. James Madison. Vou só fazer um comentário, que é interessante. O que a Fundação Dom Cabral está fazendo é esse planejamento nacional. Eu achei ótimo o senhor ter trazido essa notícia, porque a gente precisa disso. Nós não podemos deixar de trazer a Fundação Dom Cabral aqui, ouvi-la. Eles vão ter um prazer enorme de vir apresentar. Inclusive, eles estão fazendo exatamente isso. James Madison já dizia que, se os homens fossem anjos, os governos seriam desnecessários. Então, o que a gente tem hoje é isso, é um conflito de autonomias de governos locais, regionais, com a União, em relação à questão do transporte ferroviário, e que precisa ser resolvido, porque o país também não pode ficar dependendo o resto da sua vida de transporte rodoviário. E a gente já sabe o porquê, e todo mundo aqui tem ciência disso. Então, nesse conserto federativo, eu acho que é importante que se traga a fala da Fundação Dom Cabral, que tem essa plataforma com diagnóstico de infraestrutura e de logística para o país. Eu indagaria, no primeiro momento, a gente tem trabalhado na advocacia com quais serão as possíveis soluções em que o Estado poderia trabalhar qual seria o papel efetivo do Estado de Minas Gerais nesse processo todo, no desenvolvimento das linhas de trens turísticos, de trens de passageiros, das linhas regionais. A gente sabe que as linhas, o transporte ferroviário é concessão hoje da União, ela que explora realmente, mas o Estado tem a prerrogativa constitucional, a nossa Constituição, de explorar o transporte das linhas que transitam apenas no seu território. Bom, mas as linhas que transitam hoje no território de Minas, elas estão naquelas três situações que o senhor colocou. Ou estão concedidas, ou vão ser novas, ou estão em briga judicial, por causa das concessões que foram feitas e da devolução, a grande maioria indevida, pelas concessionárias de trechos anti-econômicos, de trechos considerados até mesmo econômicos, lá naquela ação civil pública. Não sei se vocês têm conhecimento, existem as ações civis públicas que impugnam aquela Resolução 4131 da ANTT, que autorizou a devolução de trechos da Ferrovia Centro-Atlântica e da MRS. Muitos deles aqui no Estado de Minas Gerais. Então, nós temos aí um problema que, para além da necessidade de uma consertação federativa, envolve discussão jurídica judicial, questões já judicializadas. E aí, eu volto à minha fala aqui de ontem, no encerramento, que eu acho que o papel do Estado de Minas, nesse momento, é um papel de fomento, de incentivo. Mas, como vão ser construídas essas parcerias, a gente ainda não tem muita certeza de como poderia ser feita. E a minha indagação é, os senhores que já têm conhecimento muito nessa área, se os senhores têm conhecimento de algum processo aqui, nacional, ou mesmo em outros países, de forma federativa, de como essa consertação foi feita para resolver esses problemas dessas linhas regionais. Para dar um norte, talvez, para a gente. A gente sabe da possibilidade de convênios, de sessão das linhas, mas como que poderia... Se existe algum dado prático, algum caso concreto. Só para eu terminar, e tem mais um questionamento que diz respeito também... Não é um questionamento, é uma colocação que eu gostaria de ouvir a posição dos senhores. Foi falado aqui pelo deputado João Leite a respeito dos estudos de viabilidade técnica elaborados pela NTT, que já foram, inclusive, objeto de impugnação pelo próprio Ministério da Fazenda, em dois pareceres. Eu gostaria de saber se os senhores tiveram oportunidade de se debruçar sobre aqueles estudos, especificamente da renovação da Estrada de Ferro Vitória Minas, que, para nós, apesar do pouco tempo que a gente teve para poder analisar aqueles documentos com o pessoal técnico da CETOP e da Casa Civil e da Secretaria de Governo, a gente percebeu uma série de inconsistências que foram, depois, também, ratificadas pelos pareceres do Ministério da Fazenda. Eu gostaria de saber, dos senhores, se os senhores tiverem tempo de se debruçar sobre aqueles estudos de viabilidade da renovação da Estrada de Ferro Vitória Minas e qual seria o posicionamento, ou parecer, que vocês teriam respeito. Parabenizando, mais uma vez, pela exposição e nos colocando à disposição da Advocacia Geral do Estado para qualquer necessidade. Muito obrigado. Obrigada, doutor Valmir. Antes de passar para o doutor Alexandre, eu pergunto aos deputados, aos nossos convidados, se querem fazer algum questionamento, alguma pergunta para o senhor, para que o senhor possa fazer um apanhado mais geral e dar uma resposta mais global. Não só perguntas, mas também algum posicionamento que queiram adiantar. Eu queria manifestar aqui, primeiro, cumprimentar o deputado João Leite, a deputada Marília, e cumprimentar também todos os convidados aqui nesta discussão tão importante. Comentei com o João Leite esta semana que aqui na casa tem muitas frentes, muitos trabalhos, muitas discussões, e a maioria são muito importantes. Mas essa realmente é uma discussão que, para mim, acertou no ponto, bateu, acertou na veia, vamos dizer, porque a questão de logística no Brasil, e não é diferente em Minas Gerais, ela está cada dia pior. O problema de trânsito, o custo do frete, a dependência do combustível, e a prova maior foi na greve dos caminhoneiros, e ver o que nós temos hoje diária de espaços, de antigas ferrovias, que não é difícil reativá-las. Então, é um grande patrimônio que está aí parado. E, quando eu falo isso, eu falo da minha região, do São Sebastião do Paraíso, a região de Passos, a região de Guaxupé, Monte Belo. São várias ferrovias que passaram por São Sebastião do Paraíso, indo para Ribeirão Preto, outra que ia para Casa Branca, São Paulo, todas as ativadas. E olha que patrimônio. Então, é hora de, realmente, de acordar. E essa comissão está fazendo um importante trabalho. E o bom que eu estou vendo, sabe, João Leite, é que é todo dia. Então, é que água morre, pedra dura, tanto bate até que fura. O assunto vira visor aqui na casa. Então, vocês estão de parabéns, e contem comigo, porque, realmente, é uma bandeira que vale a pena estar junto. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Aproveito e consulto o deputado João Leite, porque tanto o doutor Valmir, como também o doutor Alexandre, sugeriram que essa comissão ouvisse a Fundação Dom Cabral, que está fazendo o planejamento ferroviário, é isso? Um estudo, não é? Um estudo de logística nacional. Muito bem. Eu acho que enriqueceria muito a nossa produção, o nosso relatório. E, como a gente faz audiência todos os dias, nós ainda temos segunda-feira, que antecede a audiência. Então, eu sugiro que a gente aprove o requerimento de convocação dessa reunião. Coloque em votação o requerimento do doutor Alexandre, nos ajude aí. Eu tenho o nome do professor Paulo, inclusive, e do professor Ramon. Eu acho que são eles que estão liderando. Eles podem... Inclusive, eu convidei... Usa o microfone, por favor. Eu vou passar para vocês o nome do professor Paulo e o professor Ramon, para que vocês possam dirigir a eles. Assim que terminar os trabalhos, eu encontro aqui... Muito bem. Me fugiu o sobrenome de ambos. Depois o senhor pode passar para a gente. Coloque em votação. Nós assinamos juntos, deputada Arantes, da coro. Deputada Marília Campos, deputado João Leite, subscreve, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão, com a presença da Fundação Dom Cabral, para debater o desenvolvimento do modal ferroviário em Minas Gerais. E aproveitando também, sugerindo, deputado João Leite, que a gente convide a comissão de transição para participar dessa reunião também, para que a gente possa ter continuidade desse processo no ano que vem. Em votação, requerimentos. Deputado, deputada, concordo, permaneço como se encontra. Aprovado o requerimento. Faço a palavra agora. Luciano. Pois não, Luciano. Eu gostaria de falar dois pontos aqui. Amigos, tudo bem. Olha o microfone. em relação aos estudos, são importantes os estudos, mas só não podem ficar guardados nos armários com todos os outros estudos que já são feitos. Então, temos que fazer estudo, mas temos que tentar colocar em prática esses estudos. Mas o mais importante é que esse estudo contemple em algumas coisas que foram faladas aqui, que são os custos, digamos, indiretos. Por exemplo, eu li algumas notícias sobre duas cidades, se não me engano, na Alemanha e na Holanda, onde o transporte passou a ser gratuito, o transporte público passou a ser gratuito, porque o custo, tanto do engarrafamento quanto de poluição, compensava o custo das tarifas. Então, acho que os estudos têm que incluir esses custos. E um outro custo muito importante, que foi até mencionado aqui, é o custo da perda das linhas que já existem. É um custo que tem que ser incluído nas linhas, nesses estudos. E um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, que todas essas linhas, esses trechos que foram mostrados, que nós pedimos, estamos reivindicando, são trechos pequenos, mas que foram trazidos à tona por ONGs e entidades, porque são trechos que representam cada local. Mas, agora, através do trabalho da Comissão Próxima e Ouvia, do João Leite e da Maria El Campos, isso tudo tem que fazer parte desse projeto maior, certo, de recuperação do Estado e do Brasil. Então, aqueles trechos que são só coisas que foram trazidos à tona, mas que agora passam a fazer parte desse projeto maior de recuperação estadual e do país todo. Então, só queria trazer esses dois pontos. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o senhor Antônio Augusto, conceder da ONG TREM. Boa tarde a todas e a todos, principalmente a deputada Marília, deputado João Leite, deputado Arantes, os quais representando todos e todas presentes. Umas observações rápidas, a partir de um dos aspectos mais interessantes levantados pelos advogados e pela advogada, essa problemática do modelo, modelo vertical, modelo horizontal. Na realidade, hoje no Brasil, a gente vivencia uma regressão. Nós temos a verticalização corporativa e perversa, que destruiu algo que foi mencionado aqui no finalzinho pelo doutor Valmir, muito interessante. Foi destruído o planejamento nacional dos transportes, não apenas ferroviários, desenvolvido por ninguém menos que Celso Furtado e sua equipe que elaborou o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, em função do qual foi criada a Rede Ferroviária Federal, que foi não apenas uma união de todas as ferrovias federais, mas foi uma padronização visando a melhoria da qualidade. Para ter uma ideia, se alguém quisesse mandar uma passageiros ou carga, um trem de passageiros ou de carga, de Viçosa, para Belo Horizonte, não poderia, sabe por quê? Os sistemas ferroviários eram incompatíveis. Os sistemas de engate e freio. Na ferrovia, na histórica estrada de ferro leopoldina, era o antigo sistema de freio a vácuo, ao passo que a estrada de ferro central do Brasil já usava, que hoje usa no mundo inteiro, que é o sistema de ar comprimido. Então, não podia engatar. Era impossível mandar carga, por exemplo, feijão, sal do norte para o centro-sul do Brasil, como a rede ferroviária passou a transportar. E, além disso, essa modernização incorporou linhas, por exemplo, foi falado aí a ferrovia norte-sul. Mas é interessante que, na realidade, a ferrovia norte-sul, ela, em boa parte, já existe. Falta apenas conectar, lá na região de Anápolis, a atual ferrovia norte-sul, com o tronco sul, começado no governo Getúlio Vargas, passou pelos governos JK, Jango, e foi finalizado no início da década de 70. Já existe. Está em bitola de um metro, mas foi todo gabaritado para a bitola larga. É só colocar o terceiro trilho, não vai precisar de mexer, ampliar túnel, ponte, nada disso. Então, os equipamentos, por exemplo, o trem de passageiro que é tão falado, pela primeira vez, a indústria ferroviária brasileira passou a construir carros de passageiros metálicos como os mais modernos no mundo que havia. Inclusive, comprou, pagou para a Bud Company dos Estados Unidos e passou a produzir carros de passageiros tão modernos quanto os que circulavam nos melhores trens dos Estados Unidos. Alguns desses são os que estão abandonados em Santos Dumont. Esse era o ferroviário modelo vertical. Como era o que predominava no mundo? E creio que ainda predomina. Estados Unidos e China, por exemplo, continuam no modelo vertical. A União Europeia, como os mencionaram, é mais complexa. Mesmo onde foi adotado o modelo horizontal, a cultura é tão forte que há quase que uma simbiose na França, em Portugal, por exemplo, entre quem opera a infraestrutura e quem opera os três. A SNCF na França, Comboes de Portugal, etc. Curiosamente, onde foi mais desenvolvido o modelo horizontal foi na Grã-Bretanha, que está saindo da União Europeia. Mas, então, esse modelo vertical de integração nacional, e a rede ferroviária, muito mais que uma sigla, ela viabilizou isso, um sistema ferroviário brasileiro, que não havia. Havia ferrovias, às vezes, até conectadas, mas eram incompatíveis uma com a outra. Esse sistema foi fortemente abalado a partir de 1964 e foi destruído com as concessões, desde as primeiras concessões, 1996, 1998. Foi fortemente abalado a partir de 1964 com a destruição de 10 mil, dos 39 mil quilômetros de transporte ferroviário que havia no Brasil. Inclusive, linhas que serviam, atendiam a região aqui do deputado Arantes, o trecho que ia até o centro de contagem da deputada Marília Campos, Pitangui, Velho da Taipa, do deputado João Leite, tudo isso. Foi desativado entre 1964 e 1984. E, com o modelo de concessões do jeito que foi feito, manteve a verticalização, mas foi essa verticalização perversa. Nós temos três corporações empresariais, a Vale, por um lado, a Ruma LL-Cosan, a associação da Shell, com o Grupo Ometo, de São Paulo, e temos a CSN operando lá no Nordeste, e dois desses três grupos se juntam na MRS Logística, que está no Filé Mignon. Belo Horizonte, Rio, São Paulo, com acesso ao Porto de Santos. Só que eles não conversam entre si. Por exemplo, voltaram a ser incompatíveis os sistemas de telecomunicações que apareceram aí. O sistema de informática, cada uma dessas três corporações tem seu sistema de informática próprio na ferrovia. Não conversam uma com a outra. Tanto que está sendo uma dificuldade a primeira tentativa de conversa que ocorre exatamente em São Paulo, na Baixada Santista. estão desenvolvendo o sistema para que, pelo menos, no acesso ao porto, o maquinista de uma locomotiva de uma ferrovia possa conversar com o centro de controle operacional da outra. Então, foi uma verticalização perversa em, pelo menos, os seguintes aspectos. Destruiu o sistema ferroviário brasileiro. Nós não temos mais um sistema ferroviário integrado. O que nós temos no momento são três subsistemas que praticamente não se intercomunicam. A honrosa exceção é exatamente essa Baixada Santista. Outro aspecto dessa verticalização perversa está na operação conjunta que foi mencionada pelo advogado Salles. A operação conjunta está prevista nos contratos de concessão. todas as concessionárias ferroviárias são obrigadas a deixar passar dois pares de três de passageiro por dia, mas todas elas sabotam. Como sabotam algo que foi mencionado de passagem, a doutora Tamires gentilmente não explicitou cortesmente, polidamente, ela tratou de passagem a questão de quando se tentou implantar o modelo horizontal no Brasil, 2012, 2013, governo Dilma, as concessionárias sabotaram e conseguiram, inclusive, a demissão da equipe que estava realizando isso. Inclusive, com gente de muito destaque na própria operação e direção das concessionárias ferroviárias no primeiro momento, o restante da equipe tinha engenheiros ferroviários muito experientes, foi todo mundo mandado embora, não conseguiu sustentar. Então, a briga é muito séria. De qualquer maneira, é muito interessante isso e eu creio que a gente precisa voltar a esse aspecto, quaisquer que sejam os detalhamentos de concessões e tudo, voltar a pensar nisso, num transporte ferroviário, um sistema de transportes brasileiro, não é só o ferroviário, um sistema de transportes, no qual passageiros e cargas possam se movimentar. E aí, só para terminar, essa questão de operação conjunta, ferrovia e de carga e passageiro, curiosamente, a operação conjunta é que, no Brasil, a estrada de ferro Vitória Minas é a que tem a maior densidade de transporte de cargas no mundo em ferrovias de vitola de um metro. Se for colocar todas as vitolas, está entre as cinco primeiras. E tem lá seu trem de passageiros, um par diário, ao passo que em todos os outros trechos, nada disso. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, nós vamos devolver, então, a palavra para o doutor Alexandre, para fazer as considerações finais, vou dizer uma coisa para o senhor. Essa renovação de concessões que nós estamos conseguindo impedir que ela aconteça esse ano, pode ser que aconteça o ano que vem, mas certamente será com novos parâmetros, novas diretrizes, onde o interesse privado não prevaleça, mas prevaleça o interesse social, o desenvolvimento econômico dos nossos estados, mas essa renovação ela serviu para uma coisa, para a gente fazer o debate, para a gente levantar em primeiro lugar, fazer um diagnóstico, provocar a necessidade de fazer um planejamento, fazer com que os estados e a sociedade discutam, e eu acho que está valendo porque obriga os governantes a tomarem uma decisão política considerando o interesse do povo, do nosso país e dos nossos estados. Então, eu devolvo a palavra para o senhor para fazer a consideração final. Muito obrigado, deputada. Doutor Alexandre, só um minutinho, ainda tem mais três pessoas querendo falar, não desconhecia, fui formada agora, o senhor gostaria de ouvir os primeiros para o senhor fazer a consideração final? Pode ser. O André, o Gerson e o Luciano. O Luciano já falou? Já falou. Então, o André e o Gerson. André, me desculpe, mas é porque eu peguei o bonde andando e agora que me... o trem andando, o bonde não, o bonde também, porque também é uma modalidade. Voltou no Rio de Janeiro. Pois é, voltou. então, primeiro o André e depois o Gerson. Pois não. Bom, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a apresentação do doutor Alexandre e eu vou só comentar a respeito, mais a respeito daquele, daquela lista de imaginada que foi, o senhor projetou aí no final. Na verdade, ali, quando se fala em uma operação em uma linha que já está concedida, jamais está se falando em tirar a concessionária que está lá para pôr uma outra, ou outro operador, isso aí não passou na cabeça de ninguém. É evidentemente que nós estamos usando a oportunidade do compartilhamento, que é sempre um problema, e isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer e obrigar essas concessionárias a abrir a linha, que até hoje é uma dificuldade, seja para outras operações de carga, seja para passageiro, então, nem se fala. Sentadas em cima da linha e o resto vai chupando o dedo e vendo elas transportarem o que elas querem. Esse é o modelo que está aí e quando a gente está falando vamos pôr uma operaçãozinha lá entre Montes Claros e não sei o quê, uma linha que passa um trem por dia, se passar, ou três por semana, mais ou menos a densidade dessa, e você tem uma dificuldade de pôr um trem de passageiro, é difícil, é impossível, não sei o quê, quer dizer, é um negócio louco. Agora, por que isso chegou nesse ponto? Porque nós temos governos que assistiram passivamente a isso e não tomaram providência e, pelo contrário, até incentivaram, o governo federal sempre incentivou com a NTT criando aí todas as dificuldades burocráticas e imagináveis para que essas coisas acontecessem. Então, quando a gente está trazendo essa questão ferroviária à tona, é, inclusive, para desmontar essa estrutura de dificuldades legais e outras inventadas e outras invencionices aí que só dificultaram o compartilhamento da ferrovia e o aproveitamento pela população. As dificuldades todas foram colocadas. Inventou-se tudo quanto é tipo de, sabe, de normas, de não sei o quê, de exigências, de pretextos, de armadilhas, como gosta de falar o Toninho, para que essas coisas fossem difíceis. Você tem um problema para resolver que não é nunca resolvido, que é sempre difícil, é um amaranhado de normas, de resoluções, de coisas criadas para dificultar. Você vê, por exemplo, o trem lá, que agora está numa linha que não tem mais nem trânsito, a bauxita lá agora, cada vez, a NTT vem com uma lista de exigências para que você transite um trem, aí você, de passageiros, você resolve a primeira lista, ela vem com uma segunda. Pô, gente, isso tem que dar um basta nesse negócio. Em algum momento, a sociedade tem que levantar, pisar, pisar firme e falar, ô, não para com essa palhaçada, nós precisamos é de trem andando, não precisamos de mais resolução, mais normas, mais leis, mais nada, precisamos de trem andando. Certo? Isso tem que ser entendido. Isso é que eu acho que o médio dessa comissão é de levantar isso, ô, vamos parar com esse negócio. Então, aquela lista ali, ela tem implantações de compartilhamento e todos de compartilhamento estão em linhas subutilizadas, declaradamente subutilizadas, escancaradamente subutilizadas, menos uma, talvez, mas que tem todo o espaço ainda, que seria Belo Horizonte e Inhotim, que não é subutilizada, mas é que uma linha que passa nove trens por dia, se não puder passar mais um, pelo amor de Deus, dá o aeroporto de Congonhas para a MRS administrar. Lá tem um avião a cada dois minutos. Aqui, quando você tem um trem a cada três horas, o cara fala que não pode pôr mais um. Pelo amor de Deus. e avião anda a 200 quilômetros por hora, a 15 quilômetros feito trem, não. Sim. Então, sabe, nós temos toda uma estrutura burocrática, montada, para que nada aconteça, para que, montada a pedido dessas concessionárias, montada a pedido dessas concessionárias, que está nos levando onde nos levou. e outras aquelas implantações também, para esclarecer, talvez mais da metade são em linhas que existiram, que foram importantes em regiões, foram importantes em cidades, que foram destruídas, perdidas, e que estão aí pedindo, e é fácil de se recolocar a linha, e que vai trazer de volta muita coisa que foi embora junto com a linha. A maioria ali também é em linhas desse tipo. Então, também não tem dificuldade nenhuma, nem técnica, porque já existiram, as linhas já funcionaram, nem legal, nem interferência com nada. É só materialização de desejos. Então, é só por isso, não tiveram tempo de analisar, mas o que está ali é isso. E teriam grandes efeitos. aí, talvez vocês não sejam de Minas Gerais, não sejam de Dr. Alexandre, vocês devem ser de São Paulo. Todos são mineiros. Ah, todos são mineiros? Então, se relançar uma linha Belo Horizonte-Oro Preto, talvez quem mora na Lua não consiga entender a importância que teria, o impacto positivo que teria nessa sociedade nossa, se relançar uma linha Belo Horizonte-Oro Preto. Talvez quem mora lá na Lua não consiga, mas, para nós, teria um efeito muito grande. Então, essa é uma das coisas que está ali. E é em cima de uma linha que está lá abandonada. É uma linha que existiu durante 150 anos. Então, é isso que eu só queria lembrar, mas vocês já devem estar atentos. Então, obrigado e parabéns mais uma vez. Muito obrigada, André. Passar a palavra agora para o nosso último orador, senhor Gerson, do Circuito Turístico. Hoje eu fiquei por último. eu não vou ser catedrático, essa educação finura do professor Toninho. Um grande, o que a gente aprende com esse povo aqui é impressionante. Vocês deveriam consultá-los a todo tempo, porque são meus mestres e eu adorei com o dia que eu os conheci, todos os três aqui. eu sou lá de Viçosa, região de Viçosa, e ali nós sofremos muito com o abandono das linhas. Esse modelo que está aí, o qual vocês apresentaram de uma maneira esplêndida, ele serve para esse grupo de empresas de três, ele é perfeito, porque só eles, só eles, não deixam mais ninguém entrar. É um problema, porque esse modelo tem que ser mudado. O resultado é isso que nós vimos. Não adianta a gente vir com conversas, porque o resultado está aí, o resultado da educação, o resultado da saúde, o resultado, todos os modelos que foram implementados ao longo dos anos e estão vivendo a tragédia. Não é verdade? Então, a ferrovia também é uma das que mais sofreu, porque ela vem desde lá, de 1960, sofrendo esse modelo terrível de destruição para que poucos grupos, oligopórios, monopólios, enfim, tomem conta da coisa, não é o capital, a força desse capital. Então, nós temos que mudar o modelo, não adianta. Você vai pegar o senhor José, nós estamos lá com uma linha, que eu posso pegar o senhor José, que tem o Jorge Gouveia, com o filho dele lá, o Tiago, que eles vão colocar um motor de caminhão Volvo, deitado debaixo de um vagão abandonado, que foi queimado, e vão botar aquilo lá funcionando e carregando três, quatro vagões para ele transportar móveis, saco de cimento, transportar em um trecho entre Viçosa e Ubar, levando móveis de Ubar para lá. Esse modelo não dá para o senhor José, porque quanto paga-se para fazer um plano, um estudo de viabilidade técnica, econômica, social, enfim, quanto? Eu fiz, nós fizemos um dentro da Universidade Federal de Viçosa, fizemos um lá dentro do Centeve, eu participei do grupo, ajudando, logicamente, lá nas informações, depois eu fiz um para um trem de turismo, para um trecho de 12 quilômetros. Eu não vou fazer mais, porque você faz entrega, fomos no governo de Estado, fomos no governo federal, fui no DENIT, abrir um processo, o Mário de Irânia hoje está passeando pela Europa, largou tudo lá, não resolveu nada, é isso que nós enfrentamos há 22 anos. Então, é óbvio que para os grandes, em vez de ser um trem-bala, nós precisamos fazer um plano como esse, mas, para pegar uma linha que está abandonada há 22 anos, apodrecendo, ninguém tomando nenhuma providência, nós não podemos entrar nisso, nós temos que mudar o modelo, ou criar um modelo novo. Vamos juntos fazer isso, o Estado de Minas, então, é isso, viu, deputada, o governo do Estado, ele tem que pegar isso, pegar esses trechos para a sua responsabilidade e compartilhar isso com a iniciativa privada, junto com o conhecimento que vocês têm, para a gente diminuir isso, acabar com essa burocracia que só serve para dificultar o empreendedorismo e essa destruição total. Então, tudo que eu ia falar também, o André já falou ali, o governo está quebrado, ontem, a representante do governador Zema veio aí, nós vimos que ela também não teve noção nenhuma do que a gente está trabalhando, nada, ela chegou aqui achando que nós íamos pedir dinheiro. Na verdade, nós estamos querendo, estamos oferecendo uma grande oportunidade para trazer receita grande para o Estado. Se a gente pegar essa linha mineira e quebrar toda essa coisa, essa confusão, porque eles estão tentando impedir, ela foi boicotada pela Vale. Eu falo isso porque eles fizeram a gente de bobo durante anos, nos enganando, mentindo para a Universidade Federal de Viçosa, mentindo para nós, das ONGs, falando que iam ajudar, não ajudaram nada, com um prego, com nenhum parafuso. E eu fico revoltado, indignado, então, eu falo, eu não sou da mesma comportamento do professor, do André, que são educados, eu fico indignado, revoltado, mas eu tenho muita esperança, porque a gente não desiste nunca. Nós vamos quebrar isso, nós vamos quebrar esse modelo, temos que quebrar, viu, doutor Valmir? O Estado tem que achar uma solução para diminuir a dificuldade dos investimentos, dos investidores. Nós temos gente do exterior interessada em investir, grupos de vários países, nós já estamos em contato com esse pessoal. E não pode, porque aí entra uma série de modelos. Quem quer, quem quer negociar com o prefeito de Teixeiras, prefeito de Viçosa, prefeito de Cajuri, prefeito, tem que sentar para discutir com o prefeito, porque o DENIT seccionou toda a linha mineira, parte dela já está destruída, prefeitos mandam tirar, a prefeitura de Teixeiras está destruindo a sua malha ferroviária. Aí você manda a polícia, você manda o Ministério Público, você manda, nada resolve, porque o Estado não entra, ninguém entra, ninguém sabe quem manda. Então, isso tem que ser mudado. É muito interessante, isso não tem dúvida que vocês vieram nos mostrar, mas fica aqui a minha sugestão. Viu, doutora? Alexandre, vocês também, como grupos, mostrar alternativas viáveis ao Estado, aos grupos, de como nós vamos fazer isso de uma forma mais simples, mais singela, mais suave, que a gente, o seu José, ele possa pegar o projeto de motorização de vagões, que vai ficar em 200 mil reais, um carro motorizado para carregar mais três, quatro vagões, transportar num porto seco lá de Viçosa, lá para dentro da cidade, e ele vai ganhar um dinheiro bom com isso, dentro de uma linha que está abandonada, sendo destruída. Fica, então, aqui a nossa sugestão. Mais uma vez, deputado, obrigado pela oportunidade. desculpa se eu às vezes falo, mas foi uma grande canalice que fizeram com as nossas ferrovias. Muito obrigado. Muito obrigada, Gerson. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Alexandre, depois, se a doutora Tamires e também o doutor Luiz Henrique quiserem complementar, falar, está à disposição. Pois não. Excelentes discussões. e vou tentar responder por ordem. Eu fui anotando aqui alguns pontos. Nem todas foram perguntas. Foi a pergunta que o doutor Valmir colocou. Acho que foi a única. Os demais foram considerações relevantes. Vou tentar refletir um pouco a minha impressão sobre elas. Como fazer a consertação entre unidades federativas, Antônio? Essa é a pergunta fundamental, em especial no que tange à questão ferroviária. O modelo mais eficiente para isso seria o modelo horizontal. É o modelo que, inclusive, bem mencionado, acho que o Cícero Luciano, o André, é o modelo... Esqueci o seu nome. Antônio. Antônio. Agora fugiu quem? Charac sobre nome. É, que bom. É o modelo britânico. Ele é muito interessante, porque você vai ter a união, alguém que vai operar, fazer a manutenção e a garantia de funcionamento da linha e estruturar o compartilhamento dessa linha por inúmeros outros empreendedores e que enxergam ali a oportunidade de ganhar dinheiro. Esse modelo funcionaria, inclusive, dentro de municípios, eventualmente. Então, ele resolveria bastante o problema de conflito entre os estados, porque você tem um maior dinamismo e facilidade de manejar os interesses diversos e as novas perspectivas criativas que podem surgir de empresários locais, regionais e, inclusive, nacional. Então, esse é um modelo que seria mais eficiente para essa finalidade. quando você coloca em uma estrutura vertical, de fato, como que se modelou, e aí vocês conhecem melhor do que eu, que vocês vivem isso na vida de vocês. Uma única empresa, quando ela faz o cálculo, por exemplo, a Vale, que vocês mencionaram, elas fizeram o cálculo para ganhar aquela concorrência, eles, com certeza, não colocaram o cálculo deles, os custos desses tipos de operações menores, short lines. Eles não... não estava ali o custo. O custo não é receita? E nem receita. Ele não pôs o custo, porque aqui ele tem custo e nem receita. Não é o business, não é o que eles sabem fazer, ou o que eles estão propostos a fazer, ou o que eles se qualificaram para fazer de forma eficiente. Então, imaginando uma situação hipotética, ele quer levar o minério da área tal até a área. É o que ele quer fazer. É o que ele se propôs a fazer, é o que ele calculou, e era a regra que foi dada do jogo para ele fazer. Então, tem que fazer uma rediscussão dessas regras do jogo, podem ser relevantes. e, de fato, é um caminho para dar o maior, para permitir a coexistência do interesse nacional, e está muito claro, inclusive, no estudo da Fundação Dom Cabral, que provavelmente eles vão trazer para vocês, tem lá o estudo mostrando que existem determinados trechos de linhas, ou linhas, que têm uma finalidade de escoar a produção do agronegócio e pesado, água, soja, por exemplo. A outra é o minério, outra é carga, e tem aptidões, mas macro-nacional. Só que você convive no macro-nacional com a possibilidade do regional e do micro-regional, inclusive, com esses compartilhamentos, que, de fato, eles são possíveis, mas eles devem ser tratados dentro, na perspectiva do direito, obviamente, garantindo ali a conformação das regras que chamam o ato jurídico perfeito, o contrato como estabelecido. Infelizmente, o direito, ele impõe, de fato, certas amarras que precisam ser bem investigadas. A grande diferença que talvez resolva muito do que foi discutido, e aí foi uma segunda questão que o Dr. Valmir mencionou, é que nós não temos, realmente, o hábito, no Brasil, de fazer estudos que não são complexos, como vocês colocaram. É uma pena, porque, de fato, acaba parecendo ser complexo, porque os latinos adoram escrever muito. Nós adoramos a palavra, carimbos, burocracia, quando, na verdade, o que nós precisamos é muito mais, para essa finalidade específica, são números, que é o denominado engenharia de valor, que é o tal do cálculo invertido, em que muda a premissa, e que você traz para dentro do cálculo, isso é cálculo, poucas páginas vão fazer o cálculo, em que o cálculo vai trazer elementos de interesse social, interesse ambiental, e o cálculo é tão rico que ele entra, no que o Luiz me lembrou, até a memória histórico-cultural, que é relevante, e tem fatores já avançados na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, de como se calcula o valor até de um sentimento abstrato, que é a memória histórico-cultural. E a gente fica, de fato, esqueci o seu nome, André, Gerson. A gente fica, Gerson, de fato, você tem toda a razão, gastas páginas e páginas, textos e textos, que não tem, quando você vai espremer, e a gente faz isso muito na nossa vida, você não encontra nada ali dentro. Por quê? Porque não tem número, não tem engenharia, não tem eficiência, aplicada, o que facilitaria inúmeras discussões. E aí discutimos questões muito abstratas, de interesses locais políticos, outros interesses corporativos, que não vão levar a gente a lugar nenhum. Isso eu estou, eu, Alexandre, até não como advogado, como estudioso, e gosto de estudar o assunto de Estado, de políticas públicas, a forma de se fazer a boa política, é usando a racionalidade. E ela é simples. Ela é simples na sua apresentação. E ela está muito mais ligada ao cálculo efetivo do que aquilo ali traz, do que o sentimento abstrato de determinada localidade, de determinados dirigentes, de determinadas empresas, de determinadas corporações. cada um vai buscar o seu interesse. E aquele que detenha a incumbência de fazer a política pública, ele tem que ter a racionalidade e colocar aquilo ali em número. E o mundo já tem isso. A pena, eu fico triste, muitos de vocês também, é porque o Brasil fica, não saímos, já existem experiências bem-sucedidas, poderíamos buscá-las, aplicar isso, isso é a aplicação numérica de valor e ter o resultado claro, límpido, que viabilizaria a redefinição. Então, a gente fez e frisou um pouco os estudos, não na perspectiva da complexidade, pelo contrário, é o estudo como mecanismo de facilitar e simplificar a escolha da política pública. E, com relação às armadilhas, que aí foi o André que mencionou, as armadilhas para dificultar o compartilhamento, eu posso lhes garantir que, na ordem jurídica, não existe armadilha. Quem faz as armadilhas são os agentes públicos que interpretam a ordem jurídica. A ordem jurídica é límpida, é clara, não vejo maiores dificuldades nas leis existentes. Quem cria as dificuldades são os técnicos-burocratas, infelizmente, é essa a nossa experiência. A administração pública brasileira é carente de eficiência. Não porque não tem pessoas boas, tem pessoas muito boas ali, que trabalham e querem fazer o bem, e buscam fazer o melhor, mas acabam dentro de um amaranhado burocrático e com dificuldades que, de fato, inviabilizam um diálogo simples, objetivo. E, tentando simplificar para encerrar, presidente, o que é o diálogo simples? É o diálogo, poxa, é o trecho Montes Claros, por exemplo, Montes Claros a... Bocaiúva. É um cálculo simples. Ou seja, qual é o custo de operar uma linha de passageiros Montes Claros-Bocaiúva? Custo tal, custo concreto. Então, é preciso de equipamento tal, custo tal. Qual é o retorno que esse investimento vai fazer direto com a tarifa, eventualmente, que as pessoas podem pagar? No limite do que as pessoas podem pagar, X, tanto. Custo vezes tanto, ainda tem um déficit, porque provavelmente vai ser deficitário. Imaginar que seja. Não sei, mas vou imaginar que seja. Deficitário. Bem, mas qual é o retorno na engenharia de valor que isso vai trazer na vida das pessoas? Que entra saúde, acidente, entra segurança, entra diminuição, eventualmente, de tempo de deslocamento e outros fatores, questões ambientais, questões ambientais, não investimento em duplicação, às vezes, da rodovia. E aí entram outros valores. Cálculo, número, tanto. Perfeito. Quanto de imposto é extraído na perspectiva de crescimento das atividades econômicas e de maior intensificação da atividade econômica e agropecuária na região? Tanto. Isso tudo está pronto, esses critérios de cálculo são prontos, isso entra dentro de uma planilha. Qual é o valor? Tanto. Então, isso interessa ao Estado. Interessa ao Estado a colocar a goela abaixo da concessionária já existente numa regra anterior? Não. Mas de estabelecer, porque não pode, porque viola a direita adquirida, viola ato jurídico perfeito, viola o contrato e nós temos que dar segurança jurídica para que haja investimento privado, senão a gente inviabiliza investimento privado no país. Então, como que funciona? Funciona no cálculo, adequa o contrato daquela empresa, naquilo que sobrar de valor que não for justificável no aspecto do negócio privado, o Estado complementa, porque já está aprovado, inclusive vai servir para vocês aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, que é o aumento da arrecadação gerada em decorrência desse dinamismo e da diminuição de gastos com saúde importará em possibilidade de você tirar o dinheiro daqui e colocar o dinheiro ali como para financiar cada determinada atividade usando os impostos, que é como funciona na Europa. Sai-se o dinheiro daqui e volta. Pode, inclusive, aumentando a logística, estimular o aumento de produtividade. Aumenta? Não, aumenta a produtividade, empresas que não se instalariam nessas regiões passam a poder se instalar, e tudo isso, gente, é cálculo, é matemática, isso é número, estimativa. Obviamente que não é preciso, porque isso pressupõe determinadas premissas, mas ela é muito próxima. e os alemães que vocês citaram, a Dinamarca, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, eles fazem esses cálculos e eles viabilizam parques industriais e um parque logístico riquíssimo que todos nós conhecemos. É simples, vamos fazer esse trabalho. Isso é estudo? É estudo. Ele é, precisa de gente qualificada? Precisa de gente qualificada. Ele é complexo? Ele não é complexo, ele é simples. O que é importante? É o conhecimento que é adquirido. E, por exemplo, esse trabalho que a Fundação Dom Cabral está fazendo, ele vai levar a essa conclusão numa plataforma límpida, maravilhosa. E isso a gente pode trazer de fora. Caltrans, na Califórnia, já tem estrutura de cálculos, de engenharia de valor. Isso é um software. Você vai lá, vai estudar, pega e traz, inclusive, traz esse cálculo junto consigo. Não o advogado que detesta cálculo. os engenheiros em especial. Tanto que chamam engenharia de valor. É isso, gente. Espero que a gente consiga somar os esforços com os nossos conhecimentos e fazer acontecer. Porque eu acredito, como cidadão e como profissional da área, eu acredito que as potencialidades de desenvolvimento são enormes, desde que a gente seja profissional. Nós, aqui. Trabalhemos de forma profissional e tratemos a questão com o profissionalismo. Porque aí, sim, nós vamos empurrar o não profissional. Aquela pessoa, aquele gestor que é preguiçoso e que não quer fazer conta. A gente faz a conta e mostra, e aí não tem jeito. Muito obrigada, doutora Alexandre. Doutora Tamires, quer fazer uso da palavra? Não, só agradecer mesmo a oportunidade aqui da comissão de expor. Eu não pude ouvi-la, mas muito obrigada pela presença. Obrigada. Pois é, mas a gente vai certamente constar a sua fala, o seu posicionamento no relatório. Tenho certeza que dê uma grande contribuição. Doutor Luiz Henrique. Igualmente, presidente, agradecer a oportunidade de expor e debater com os senhores assuntos tão importantes para o desenvolvimento de Minas Gerais. E espero que, de fato, os trabalhos da comissão logrem êxito para um desenvolvimento ferroviário no nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor. Senhora presidente, só em nome da Advocacia-Geral do Estado, do advogado-geral do Estado, doutor Onofre, parabenizar mais uma vez a comissão por esse trabalho, agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho. Eu nunca tinha ouvido falar de engenharia de valor, está vendo? Nem eu. É uma coisa que vou ter que procurar estudar mais um pouquinho, não é, Toninho? Sobre isso, para a gente poder se atualizar e fazer o que for melhor na defesa sempre em contexto dos interesses do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Raquel. Só agradecer a participação sempre profícua nessa comissão, acompanhar os trabalhos e dizer que faço minhas as palavras ao doutor Valmir, que a Advocacia-Geral está sempre à disposição para auxiliar em tudo que for necessário. Obrigada. Obrigada, doutora Raquel. Agradecer a presença, então, de todos os nossos convidados, convidadas, das nossas lideranças ferroviaristas, é um termo que está cada vez mais sendo disseminado, ainda bem, e já aproveitando para convidá-los e convidá-los também para a nossa audiência que vai acontecer, se assim os nossos convidados da Fundação Dom Cabral puderem comparecer, porque o único dia que nós teremos será na segunda-feira, 10 horas da manhã. Então, se vocês puderem comparecer, vocês também serão muito bem-vindos, porque eu acho que nós podemos encerrar as nossas atividades com chave de ouro, ouvindo essa instituição que tem muita credibilidade, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, se não mundial, no exterior. Então, acho que vai enriquecer muito o nosso trabalho. E, como foi dito aqui, engenharia de valor, nós vamos ter que pesquisar um pouquinho mais, porque o que eu senti aqui é que ela trabalha o presente, mas trabalha o futuro também. Então, nesse sentido, consegue não só pensar o presente, os dilemas, mas projetar o futuro. E está faltando isso no nosso país. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia segunda-feira, dia 10, às 10 horas da manhã, com a finalidade de discutir o relatório final desta comissão, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem.